que ativou a vida na Terra. Aquilo que os indígenas sempre falam, que o Tupã é o criador da vida, da segunda geração de seres, então é verdade. Depois eu passo o link para vocês, e também estava lendo um link sobre a nebulosa que criou o sistema solar e os planetas, aquela nuvem, que é a fumaça que Nandero criou também, é mais uma evidência que os povos indígenas estão certos. São coisas que eu gosto de ler, unir a tradição oral e a par do conhecimento científico. São duas coisas legais, a gente aprender mais. É isso. Muito bom. Vamos para aí. Eu também estou procurando uma comprovação de um mito. Não sei se você já ouviu o mito da Mãe Universal. Aqui no Sul, ela é retratada de uma forma bem diferente. Como que surgiu o sexto dos Kaigang, mas na verdade é uma tradução de uma linguista alemã, Wanda Henkel, que ela traz uma história nesse sentido. Queria saber se você já tinha ouvido alguma coisa parecida. que, antes de tudo existir, existia a Mãe Universal no espaço e no vácuo. E aí ela, cansada de carregar tudo, assim nos braços, ela desceu no sexto e ela guardou tudo o que existe desse sexto. E ela carregava nas costas esses sexto, pra lá e pra cá. E aí, um belo dia, ela cansada, ela põe o sexto no chão e esse sexto vira. E no que ele vira, tudo que está dentro do sexto, acaba saindo. E aí são as constelações, são tudo o que a gente conhece, são os planetas e tudo mais, né? Então, foi coletado esse relato do Makaigang, que não tem um nome, mas é um relato muito antigo, muito mesmo. que ela ouviu quando era criança, e aí foi trazendo pela oralidade. E essa linguista que veio no Brasil em 1912, ela, em contato com os caiganes, aqui de São Paulo, ela trouxe esse relato, né? Lógico que tem as interpretações e tudo mais, mas é um relato muito forte, poderoso, assim, né? Porque na cultura caigangue, a divisão dos clãs é entre Kamé e Kairu. E aí a gente sempre questiona, né? Mas esses filhos, Kamé e Kairu, eles foram originários pela mamãe. E a gente acredita que seja essa mãe universal, essa mãe criadora, né? Que é a origem do sexto. Então, eu busco uma comprovação sobre a origem do sexto, né? Na cultura indígena. E aí eu relato, compartilho aí com você, que acredito que você diga muito. Quem sabe você possa trazer algumas coisas aí. É que a mãe, todas as mães universais, ela tem uma origem divina. A paz espiritual é divina. Então, a mãe terra, o espírito dela é sagrado. Então, a terra material é o corpo da mãe terra espiritual. Então, como é na cultura também guarani, né? O espírito que vai nascer na terra, a união do homem e mulher, ele não gera o espírito. O espírito vem da morada de Nanderu, do Ambar, morada. E a carne só tem vida a partir que o espírito vem e se une à carne. E quando a pessoa morre, esse espírito de origem divina retorna para a morada divina. Então, é assim, quando o espírito abandona a matéria, a matéria morre, né? É que nem os indígenas fazem muitos agradecimentos à produção da colheita aos seres divinos. Se não fizer esse agradecimento, esse ritual de agradecimento, é o dono da espécie, o dono da produção, o dono lá, abandona. E ali não tem produção. É que nem a terra. Então, a gente tem que ter esse espírito de amor dentro da gente para unir o espírito da mãe terra. E a mãe terra, o planeta, tem espírito. Por isso que tem planetas aí, desertos, porque o espírito abandonou, né? Ou ainda vai chegar, né? Em certos planetas. A terra é muito especial. Mas é isso. Como a gente pensa na mentalidade sagrada, essa mentalidade sagrada está a partir do espiritual. O espiritual conta muito nas culturas indígenas. Então, é a parte espiritual. É por isso que há essas conexões de rituais. Esse ritual já quer fazer a conexão. Sem ritual, não há conexão. Então, até na alimentação, tem um agradecimento. Para o alimento, agradecimento. Porque cada objeto que a gente come, cada coisa que a gente come, há um ser divino. Então, na nossa mesa, estão presentes vários seres divinos. Então, o nosso corpo cresce alimentado com esses seres divinos dentro da gente. A fruta, o peixe. Então, tudo isso tem que ser lembrado. Tem que ser reverenciado. Mas tem um ser maior que gera tudo eles. Que é a Mãe Terra. E a Mãe Terra também tem outros seres astrais, grandes. E tem essa parte, essa família. Essa família espiritual. Então, todos os seres são importantes para nós. Mas é isso. Qualquer coisa, Tadeu, eu vou enviar para você. Mas são visões muito diferentes. Beleza. O Enedio falou sobre... O Enedio falou sobre a oferenda dos alimentos, de ser grato a todos os seres. Aqui, a gente tem também o ritual da Bacuri. Da Bacuri é o ritual onde a gente... Cada povo, cada família oferece o que colheu. Se naquela semana eu estive afarinhada e colhi mandioca, eu vou lá colocar mandioca no meio da roda, no ritual de dança, e agradecer pelo alimento, pelas frutas que a gente colheu naquele período. É o ritual da Bacuri, que a gente chama aqui. Obrigada. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, boa tarde. Shiraigo, Tadeu, Eduardo. Estamos começando. Por enquanto, era um papo aqui sobre cosmovisões, compreensão, sobre o nascimento da Terra, do homem. Mas ainda estamos reencontrando-nos com a parte mais sabrosa de intercâmbios. Está tudo aberto, por enquanto. Não começamos a rotina de saber coisas do projeto, não. Estamos na conversa normal, humana. Shiraigo, hoje você vai aprender mais português ainda. Vai ser um intensivo de português. Saludos. Saludos, gente. Sí, de a poquito. Poquito a poquito vou falar português. Depois me vou para allá, para o Brasil. Sim, pode vir. Tem muito lugar no Brasil para conhecer. Desde o sul ao norte, passando pelo nordeste. Que hermoso. Já vamos a ir. Vamos a conhecer. E vocês para cá, para a Argentina. A tua filha. Oi, Aruma, querida. Que bom te ver. Bom, a gente estava conversando sobre a vida, mas se quiser, a gente já pode cair dentro do negócio. Depois, quem quiser ficar mais um pouquinho e conversar sobre a vida, ficaremos. Não sei. Bom, não sei. Alguém gostaria de começar? Como tem estado? O que estão fazendo? A ideia que eu tenho, não sei, eu passei um pouquinho pelo WhatsApp, não sei se todo mundo ouviu, mas não é o paredão no juízo final, não é ver quem fica, quem sai, não. É só para ver como estamos e como podemos nos complementar, nos apoiar, nos ajudar para ainda ficar mais bonitos, melhores. Obrigado. Boa tarde, gente. Estava com saudade já de vocês, nunca mais ouviu o rostinho de vocês. Eu estou bem, aqui em casa está tudo bem, está chovendo muito, 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 que a gente está isolado dentro de casa, literalmente, nem para o terraço dá para ir, então está chuva. nem por causa do Covid, é por causa da Santa Rosa. É, nem água, as plantas, precisa ir, mas que a chuva já está fazendo o trabalho. Aqui também, está chovendo bastante nos últimos três, quatro, cinco dias, mas agora, agora, nesse momento, parou. Nosso amigo, Helder, que me disse que estava chovendo muito em Maceió e que não estava conseguindo conectar. Bom, Cadu, só provocando você, a ideia era passar um pouquinho rapidinho por cada uma das criações, expressões, grupos, peças, sei lá, talvez pelo fato de você ter sido o puxador, o líder da primeira obra em chegar quase, digamos, até pronta, ou, ou, comentem você, que estiveram envolvidos nesse colágeno, alguma coisa. Não sei se alguém quer dividir, acho que todo mundo pode. Tá. Ah, eu achei bem interessante, a criação das obras, de conectar a gente, né, ali naquele cenário, a gente está presente fisicamente, né, porque a gente aqui está tudo presente, né, nessa teia cibernética, nessa, nessa questão visual mais não presencial, e ali, nas colagens, unir esses copos, essas histórias, histórias da minha mãe, histórias da mãe do Tadeu, as questões da Karine, sua prima, todas essas coisas, né, que, né, vários processos de resistência, cada um no seu contexto, e ao mesmo tempo todos se unem ali, né, aí eu achei massa, né, esse, esse empódio multiétnico mesmo, todos esses povos unidos, e, foi isso, aí, eu vou falar depois sobre outro projeto, se alguém quiser comentar sobre isso, aí depois. Não, só aquelas perguntas bem brancas, tipo, já está, fechou, 100% pronto, ou tem alguma coisa, no momento alguém falou, tem a bunda aí, fulano e tal, está queimando, e tal, abandonamos, deixamos a bunda queimada mesmo? Então, a gente já teve uma reunião, a gente já escolheu o nome delas, os nomes já estão todos definidos, se faltar alguma coisa, talvez seja unir as partes que cada um escreveu sobre as colagens, mas cada um já escreveu sobre, então, não sei se está unido essas partes, mas se não tiver, seja só isso que tem para finalizar desse projeto. Beleza. só para... Bacana, acho que é isso mesmo, Cadeu. Desculpa, Tadeu. Acho que realmente é isso que falta, tecer agora os textos que cada um fez das composições, os ajustes das imagens foram feitas, os títulos já foram criados, quer dizer que as criações agora foram batizadas e tem vida e tem na história para contar daqui para trás. Era só para compartilhar com vocês sobre a página do site, a gente primeiro chamou essa aba aí, esse menu de cocriações, mas depois percebemos que era melhor chamar algo assim como processo ou criando, então, tudo que a gente escreveu até o momento faz parte de capturar alguma coisa de ir fazendo, de estar fazendo, quando a coisa já está feita como essa obra aí, aí a gente passa para uma outra aba do site onde tem outro tipo de texto, a obra já pariu, já nasceu, aí é outro tipo de texto, e vai ter ainda mais um outro menu, a gente está querendo montar uma galeria virtual, como você mostrou, Tadeu, como a Téa mostrou, Hélder está puxando isso aí, e alguns de vocês serão convidados para puxar mais Hélder aí a montagem de uma exposição virtual, então, quando vocês sentirem que puderem avançar, é bom já ter essas informações, porque aí a parede da exposição já pendura suas primeiras obras, já no rodapé já vem as primeiras avisos, explicações, complementos, textos e tal, então, beleza. Perfeito, vai ser massa, eu acho que precisava de uma linha da escrita, Sebastião, para ter uma uniformidade, assim, porque são vários grupos, eu não sei quem vai fazer esse filtro lá no site, não sei, para ter uma linha, uma forma ou não vai ter nada disso, não sei. se você se refere a tipo, aquela coisa tipo, ficha técnica, ficha catalográfica, ficha, tipo, título, autor, data, técnica utilizada, aquilo básico, de repente, vocês com o Kir pode nos ajudar a sistematizar, para que tenha uma parte padrão, mas acho que o resto das coisas, por enquanto, em um momento a gente perguntou a Naini se ela tinha tempo para fazer uma peça de curadoria, ela disse que estava correndo demais, então ficou uma coisa assim, tipo, é nós, quem de nós no coletivo quiser cuidar mais disso, está aberto, é colaborativo, coletivo. Mas também, se for vídeo, se for vídeo também, tanto pode colocar na parte da imagem, como pode colocar na descrição, na descrição do vídeo, também pode colocar alguma coisa escrita, e quem vai ver a obra, aí já tem mais informações lá na descrição, quando a imagem, já vem com contexto, aí a descrição não precisa tanto, tanta coisa escrita, mas quando não tem, para uma melhor compreensão, porque para entender uma obra precisa que tenha várias interpretações, quando não entenda a coisa que lá é de praxe, se for um vídeo, colocar a informação também lá da descrição, que facilita também, para o leigo que não conhece um pouco da arte, se orientar mais essa informação lá, porque geralmente as obras, toda a maioria das obras tem essa descrição da obra, né, mas como, como é vários artistas, então um que não tem texto, às vezes tem outra obra que já complementa a outra, então a união de vários trabalhos, dá também um, aquele ar de como será, como será o final, como será, o que é, né, toda essa conexão, as conexões tem que pegar em algum ponto, seja em áudio, texto, imagem, né, e por aí vai, mas você vai te falar uma coisa muito importante, aí foi, todos os artistas que tem a disposição aí, nosso amigo Hélder, teve uma dificuldade aí, alguma coisa, aí tem Hélder também para orientar essa parte técnica, foi assim que eu entendi, Sebastião? O que Hélder vai fazer, a verdade é uma coisa que Tadeu e Sheila e Thea já tem brincado também um pouquinho, não sei quem mais de vocês brincou, mas é uma espécie de visitação virtual na galeria, então a gente estava pensando como é a nossa galeria, por onde que entra, por onde que sai, como camina dentro de ela, que distância de uma peça para outra, qual peça vai primeiro, qual peça vai depois, como termina, então essa, hoje há uma visita guiada a uma mostra, a um museu, a uma exposição, um pouco livre também, cada um com seu mouse ou com seu celular, é como que caminasse dentro de um espaço virtual, então, Hélder está cuidando da parte técnica disso, mas aí, claro que, por exemplo, Nietzsche, eu tinha conversado contigo, que essa ideia de pensar que por que obra começamos e por que obra terminamos, ou se colocamos só portas do lado direito, ou se colocamos só portas no teto, portas no chão, ou se jogamos terra no chão da exposição, são coisas que todo mundo pode colaborar, que todo mundo pode contribuir, se você tiver tempo e quiser pensar, não sei se você já viu o Nietzsche, a exposição que Tadeu e Sheila fizeram virtualmente, e também teve um exemplo de Thea, eu sei que com ele, eu falei bastante na quinta-feira, e ele ainda estava comparando uma ferramenta e a outra, os projetos contra de uma e da outra, então, ele está lidando com uma parte técnica, mas tem uma parte que é curatorial, de por que obra começa, por que obra termina, se alguma obra vai ficar maior ou menor, qual sequência, que ligação entre uma e outra, essa parte curatorial, por enquanto, está aqui aberta para o grupo como um todo, para quem tiver tempo, vontade e desejo de palpitar e fazer junto. Pensando no layout dessa proposta, Sebastião, eu penso que a gente podia usar até, de repente, até essa ideia, a ideia do próprio Google, 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 como é que é Google? Que ele faz uma visita por próprio mouse no local, por exemplo, a gente ir lá na Carina, lá onde ela mora, de repente, de repente, lá na Valéria, de repente, lá na Terra, sabe? E aí, a gente pensar essa exposição com esse layout, sabe? De deslocar para esses lugares onde é o referencial dos artistas que estão participando nesse trabalho, acho que daria uma, seria uma loucura, né? muito diferente e provocativa, assim, para, olha, a interculturalidade, de fato, acontece, né? Utilizando esses recursos, eu acho que eu estou sonhando alto, mas, de repente, daria para a gente fazer essa investigação aí, eu acho que existe tecnologia possível para fazer isso, e sobre o texto, eu tenho uma certa preocupação, assim, para ter uma linha, assim, né? Tipo assim, não, de repente, uma curadora ou um curador para pensar o texto de todo mundo, sabe? Mas um jeito dessa escrita que ela contempla todo mundo, sabe? porque tem o espanhol, né? Então, eu, de vez em quando, utilizo o recurso do próprio Google, lá, para fazer traduções e até para tentar comunicar com os colegas, né? Que, às vezes, eu tenho dificuldade com o próprio espanhol, mas, assim, eu sei que ali o recurso não é uma tradução perfeita, né? De repente, fazer essa revisão, alguém para fazer essa revisão, né? Para ter duas línguas, como a gente até fez a provocação de ter línguas indígenas, né? Eu até fui atrás de traduções em Caigang, do texto do Elia. Assim, eu acho que quanto mais se a gente puder agregar, de informações que são os detalhes, assim, os detalhes que tornam a obra rica, né? Assim, mais é nesse sentido, né? provocar e fazer a fogueira levantar a laboreia das altas mesmo, sabe? Tem uma coisa muito legal, Tadeu. Como os artistas todos estão localizados em cada um em um lugar diferente aqui da América, então, aquelas obras que mencionam, né? A localidade sempre serão as primeiras obras colocadas, né? Porque aí tem uma referência de onde vem a obra, de onde vem essa obra. Mas as obras finais do trabalho são aquelas obras que vão expandir informação para o planeta. Tipo, como um exemplo, as mensagens serão como nuvens que serão lançadas na atmosfera com ar, né? Para todo o planeta. Que mensagens são essas? Que fumaça é essa? Podem ser os textos, podem ser os áudios, né? E as imagens são aquelas mais figuradas na parte da Terra, geográfica. né? Porque realmente faz conexão, você que quer a imagem também faz conexão, faz essa comunicação. Mas os textos e os áudios também é mais direto, né? Porque o áudio se propaga no ar, né? Se propaga no ar. É dar essa ideia também de arte, mas uma arte inteligente. Uma arte inteligente é uma arte que através de todo mundo, eu poderia fazer só a parte da curadoria, né? Mas todos nós pode ser. Uma ideia de que nós podemos ser abertos, democráticos, flexíveis, né? E a gente aceitar a opinião do outro, as ideias do outro. E eu esqueço a consciência da gente é isso. É a sabedoria que depois foi feito naquele trabalho se abastinando, é a sabedoria quando eu reconheço a sua sabedoria. Então, é esse pensamento que a gente pensa. Porque a sabedoria, o conhecimento, a arte também é isso. Eu penso na sua arte também. Eu reconheço a sua arte. E sua sabedoria para poder ser uma sabedoria. Teia vai compartilhar um pouquinho a tela, só para quem não viu como é uma exposição virtual. Tadeu, acho muito interessante ter alguma referência, algum link com a posição georreferenciada. Não sei se a gente pode fazer isso, tipo um... A gente hoje tem um mosaico com as caras de todos nós. De repente, a gente pode ter um mapa com a localização temporária de cada um de nós. Não sei se por cada peça, ter uma viagem, uma animação. Você levantou um bocado de ideias. Agora, não sei o que é possível com esse monte de dinheiro que a gente tem e com esse tempo todo que a gente tem de fazer. Mas vamos fazendo alguma coisa aí, sim. Acho uma provocação muito gostosa. Eu posso sugerir uma ideia sobre essa localização? Desculpa, primeiro, boas tardes, boa tarde, todo mundo. Eu acho que se cada um enviasse a sua localização já seria um bom caminho andado. Isso pode virar até uma outra obra, não é, Cadu? Pode virar outra colagem com os espaços geográficos de cada um e algum objeto significativo da sua cultura. Ainda vai que a gente une as estrelas que a gente é no mapa e dá uma constelhação com o cara de alguma coisa. É isso mesmo. E se cada um mandar a sua localização, só copiar mesmo e colar no grupo, acho que depois a gente, ou não sei se a, como ela chama, a Daiane, né, Sebas, que é a jornalista, se ela consegue reunir tudo isso, colocar o nome de cada um, de repente, ou, sei lá, quem tiver com mais tempo, né? É, ou só para dar o tamanho do funil. Daiane, eu chamei para quebrar um galho, achei que a gente estava um pouquinho lento em algumas coisas e pedi para ela quebrar uma porta e tal. Então, teoricamente, ela não vai contribuir muito mais, porque normalmente contribui também financeiramente, não? Então, não sei se a gente conta muito mais. Sei que ela vai terminar uns textos que começou. E é outra que tem facilidade de colocar o GPS na história, está amarradíssimo com o tema da mostra virtual. Então, vamos ver o que a gente coloca como prioridade e quem pode ir tocando cada coisa. O mesmo com o texto que é homogêneo, eu gostei da ideia de pensar, eu gosto das duas coisas, gosto da ideia de subjetividades e colagem de diferentes textos escritos por diferentes pessoas, mas também gosto da ideia de ter uma linha comum. só não acho que tenha ninguém de nós com esse tempo para fazer isso, talvez, não sei. Mas vamos lá, Tia. Estou observando aqui, observando a plataforma do próprio Google aqui, Sebastião, o que precisa de fato é as coordenadas das localizações aí dos locais. E aí você faz, por exemplo, um link para cada obra, no caso, ou para cada vídeo, que teria um link dessa coordenada do Google, que ele vai fazer toda essa movimentação geoespacial e aí ele vai lhe dar a localização. Então, a gente tem que cadastrar, no caso, fazer um cadastro, abrir uma conta ali e cadastrar toda essa localidade e aí a gente coloca os links como se fossem as obras. Então, isso seria uma possibilidade e um recurso. Assim, tecnicamente falando. Desculpa, já passo para você. Esse é o caminho que normalmente fazem quando tem uma foto, uma foto geo-referenciada, mas justamente nossas obras são todas co-criadas. Então, ela, por exemplo, a obra que o Cadu estava mencionando agora, um pedaço da colagem está geo-referenciada em Recife, outro pedaço está em Amazônia, outro pedaço está em Caigang, no sul. E aí, então, a obra não está referenciada a um lugar, ela está referenciada a uma teia de lugares, não? E aí, eu acho que como um passo inicial, abrir o Google com um login nosso espaço e colocar onde fica cada um de nós e depois pensar como seguir é bacana. Perfeito. Vai, eu e Sheila em outra plataforma, mas muito semelhante, estava vendo a possibilidade de fazer uma coisa que poderia ser ao aire livre. E, sim, brincando um pouquinho com imagens que eu tenho de outro projeto que fiz, só para mostrar para a gente que não entrou ainda num espaço assim, que é bastante fácil fazer, bastante simples, porque eu não sei muito dessas coisas, seguramente vocês, alguns de vocês, como Cadu que faz colagem digital, seguramente você pode fazer uma coisa assim, muito melhor do que eu, mas só para mostrar um pouquinho as possibilidades. se aproxima a essa tela aí, só para entender como é a viagem. Aí ela vai clicando com o mouse e vai se aproximando, vai caminhando, se bate contra o coqueiro. Estou vendo, estou vendo aqui. Eu não sei como é um pouquinho mais... Sobre o quadro e clica em cima, e aí ele vai até a obra, eu acho. Eu acho que não está funcionando agora exatamente como funciona normalmente. Aqui estou, mas aqui. São imagens que fizeram Larissa Machada e Toninho Pancararu para outro projeto que fizemos no ano passado. Então, só para mostrar as possibilidades de não ter sempre paredes brancas e... assim. Basta? Beleza, Té. Perfeito, legal. Eu acho, então, que no SOSAD teria um caminho seria esse, ou dentro dele, ou fora dele, uma exposição virtual. Mas é o que não quita que a gente também tem algo mais, tipo, mais catálogo de website também. Temos uma exposição, mas é a catalogação das obras. Boa tarde, Angel, querido. Seja bem, bem venido. Muito obrigado, Sebastião. Boa tarde a todos. Um saludo especial, desde Ecuador, estamos em eleições de presidente, assim, um saludo. Hoje em dia, estamos em eleições, esperemos que elijamos a um bom presidente da república. E um abraço a todos, bonita a exposição, os companheiros, e me parece interessante o que estão fazendo. Desde aqui, lhes mandamos um abraço. Cadu, de repente você queria comentar então sobre uma outra peça e a gente avança um pouquinho sobre as expressões, os grupos, os coletivos. Você estava fazendo parte de outros coletivos e passamos para o próximo, então? Era o vídeo que eu estava cocriando com o Tadeu, que, enfim, foi massa para mim, porque era um vídeo com várias imagens de momentos históricos do movimento indígena. Aí o Tadeu chegou com a ideia de criar alguma coisa em cima, algum áudio, alguma música, alguma coisa. Ele até deu a ideia do Chico Saisen, de algo inspirado no Chico Saisen. Aí foi isso, eu me empolguei com a ideia e fiz algo que eu queria já fazer há muito tempo, que era fazer um esquema de poema, de poesia. Tá ligado? aí eu fiz um começo inspirado no Chico e depois fiz esse desabafo, tipo, essa poesia aí. E eu achei que ficou bem legal. Eu acho que o Tadeu também tem coisas a falar sobre. E foi bem legal para mim, assim. Bom, essa proposta ela foi conversada ali com o grupo Andres e o Oso e aí a gente convidou a Shiraiba também, convidamos o Andres, assim, porque a gente pensou no contexto da de posicionamento político, no contexto da pandemia também, né? E falar sobre as reivindicações do movimento indígena, tanto dos outros países como no Brasil. E aí a gente estabeleceu utilizando as iconografias de fotos de fotógrafos brasileiros e de outros países também, que ficaram famosas, assim, pela potência do momento ali do registro, né? tanto lá da marcha, do povo boliviano, né? Da região ali, Bolívia, e no Brasil também, desde o Brasil 500 anos, né? Que começou em 2000, muitas coisas que aconteceram, né? Que foi um fiasco, né? E aí o Cadu trouxe a música, trouxe uma pegada, né? Trazendo grupos étnicos, né? Do Brasil, trouxe, mencionou alguns, não deu pra falar todos, né? Porque a gente até conversou com o Andrés, com o Oso, e sobre os povos, né? Nossos vizinhos, então a gente mencionou o grupo étnico da Chiraigo, do Oso e do Andrés, né? E até perguntei pra Chiraigo se ela se sentia contemplada no trabalho, né? E aí pelo contexto, assim, ela trouxe, né? Que se sentia contemplada, né? Por causa do... O vídeo, ele acontece das seguintes formas, né? São várias fotografias, e aí ela é movimentada, né? No programa, ela vira um vídeo, e o Oso me passou um áudio de 2019 sobre o movimento da marcha que teve lá na Bolívia, que é um áudio, né? Que ele trabalhou, e eu utilizei um áudio dos aparelhos da UTI de hospitais, né? Pra falar do contexto das vítimas, que foram embora, né? Também, e principalmente os indígenas também, né? E quase não se comenta, né? A população indígena tá indo embora, e... e aí o que fica, né? Aí o Cadu traz essa terceira camada, que é a voz dele, utilizando um pouquinho essa ideia, né? Do chip-side, assim, também, lembrando. E aí eu trago, né? Na ficha técnica, os nomes dos fotógrafos que faz referência a essas imagens, né? as iconografias ficaram conhecidas. E eu acho que o trabalho pra ficar mais claro, eu queria que mostrar pra vocês, né? Eu até coloquei no grupo os links, né? Do Drive, mas a princípio, acho que é isso, né, Cadu? Ou Shirai, se quiser complementar. Tadeu, só organizando um pouquinho aqui, acho que se cada uma das expressões que a gente tá criando, ou já criou, puder dizer se está pronta ou se ainda precisa de alguma coisa, aí se você tem ela na mão, pode mostrar pra nós e se precisa de alguma coisa, ah, tipo, queremos refazer o som, ou queremos reequalizar, ou queremos não sei o quê, se está precisando de alguma coisa, a gente vê no grupo, no coletivo, se alguém pode ajudar nisso. Se está pronta, beleza, a gente vai bater palmas. É isso, acho que... Sim, eu acho que está pronta, talvez é avaliar o áudio, a altura, se está ok, né? porque de tanto ouvir, a gente fica meio viciado, tanto na edição ali, arruma ali, arruma lá e tal, acaba ficando viciado e a gente não consegue perceber os detalhes, né? Eu acho que para o grupo, está no zap, será que você consegue conectar aí, Sebastião? Eu tenho dificuldade até para for, eu posso tentar. contar. Sim, qual zap, Tadeu? É o aire grande ou é outro aire pequeno? se você me faz a sala, eu abro aqui. Tá, vou postar lá, só um minutinho. Shirae, quer complementar? Depois? Você manda para a Sebastião, a gente mandou a mensagem. Obrigado. Obrigado. Era isso, Tadeu? Acho que aí não era o que você estava se referindo, Aí é o mapa mudi. Qual é a ideia das coordenadas que você fala? Tadeu? É só a ideia das coordenadas geográficas? Ei, Cerdas, eu coloquei no drive, no chat. Tá, Tadeu, se você me passa de novo o link, eu posso baixar, abrir, tocar na tela, tudo, só como navegar dentro do chat, do, acredito que você está falando, ah, do chat aqui. Vamos ver. Desculpa. Pensei que era do WhatsApp que você estava falando. Foi mal. Agora vai. Feche um fundo. um cinco. dois. dois. três. e altares, fechando assim, cedores binariais, sangue, 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 cocares, flechas e altares, fechando assim, cedores binariais, sangue, 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 é muito sangue escorrendo há mais de 500 anos, caboclo esparquejado, corpo de latejão, línguas apagadas, mãos calejando, vida seripada, esculturas afundando, ei, ei você, você aí, por que tá me olhando com essa cara pálida, esse sorriso branco, essa cara mal azada, nós estamos em guerra, nossos mundos estão em guerra, e essa falácia da paz é só uma mentira a mais pra você se manter na sua paz porque o suíno da morte dos nós é que vocês trazem, enquanto nossa carne cada vez mais escorre, sangue, 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 é muito sangue, e nessa guerra só quem morre são os nossos, mataram um gaudino, mataram um chicano, será que serei o próximo? Mas com a natureza protejo meu corpo de todo mal, me crucificar com espinhos, não era o que você queria, afinal, e com a força encantada eu sigo adiante, olho nos olhos dos inimigos e grito, diga ao povo que avance! E aí, em? 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 Eu acho que tu me mandou uma versão mais atualizada ainda que essa, Tadeu, que a música não repetia, já era uma música específica de crédito. Ou não sei se essa é a versão mais atualizada, mas eu vi uma versão que era assim também. De toda forma, me parece que o áudio está precisando de um retoque. Aqui estava no máximo do volume e meu computador é bom, estava muito baixinho. E o que você contou, Tadeu, sobre a trilha musical ser uma coisa de hospital e tal, você conta isso e é muito forte, mas aqui no áudio a gente não sente o sangue do morto morrendo. E aí tem que estudar aí como que faz o morto morrer mais forte. Não, eu não quis evidenciar muito, mas de fato tem que... O áudio eu acho que precisa resolver. As imagens vão ser essa mesmo, com distorções, filtros, tudo que foi utilizado ali, né? Então é uma questão do áudio, né? Mas também a imagem, ela também diz algo. Então fala em sangue. Fala em sangue, então... Só uma observação. Aí tivesse um, pelo menos, um rio de sangue. Mais impacto. Não sei, chuva de sangue. Só mudar a cor, não é nada. Só mudar a cor, acender uma cor, dá uma vida, né? Às vezes uma cor dá mais uma simbologia, um impacto maior. Não sei, mas vocês são artistas, né? Vocês sabem. Só uma observação. O detalhe do TV Preto e Branco foi uma conversa, né? De olhar e falar de passado. Por isso que a gente não trabalhou muita cor. Mais um finalzinho que ela estoura, assim, as cores, que seria o tempo presente. Então seria uma coisa... É muito subjetivo para quem criou, né? Claro. Mas a ideia era mais ou menos essa. Tipo... Memória. Câmera apagada, né? Como você fala? Apagaram... Tentaram apagar nossa memória. Tipo assim. Certo? Pedro... Câmera, boa tarde, gente. Eu... Eu gostei muito, então por isso. Você tem tudo quanto alguma coisa que é? É? Gostei muito, entendi Acho que peguei bem Esse conceito que vai batendo Junto com a música, a poesia da cor Às vezes aparece uma corzinha Aí tira aquela cor Uma coisa que sempre puxa pra essa realidade Nenua e crua E aí Forte demais A poesia, a música Realmente como se tiver um som Estourando Aí o impacto vai ser maior ainda Desculpa Daquela história do que nós Beleza, Eduardo, obrigado Contribuição Vamos resolver, né, Cadu? O meu foi um ponto de vista Desde minha instrumentalização Aqui, pensei que podia Melhorar um pouco o áudio, mas é só um Palpite, não é uma imposição E acho que Neneti também Ele está sugerindo Não sei se Eu não sei se eu entendi certo Se era acrescentar uma palavra Ou mudar uma palavra Eu não entendi Neneti exatamente Como era a tua sugestão Mas a gente Qualquer coisa que está colocando aqui É para os autores Escolher o que querem ou não fazer Foi só a cor Mas ele explicou O que era Era a parte que ele queria A si mesmo Na parte da imagem De imagem apagada Porque Pela ideia É que a civilização Tentou apagar a memória Aí eu entendi Mas beleza Foi bom Acho que tem uma outra obra Que depois dá para comentar Eu vou pegar o link E postar aqui Tá bom? Tá bom Diga, Aruma Quer falar um pouquinho? Só Só Parabenizar Os companheiros Que fizeram O anterior vídeo Porque Eu achei muito legal E achei muito forte também Com certeza Dá para Mexer um pouquinho mais Polir E tudo isso Mas Acho muito forte Eu estava Pensando Que Os Títulos No final Pelo menos Na obra Que eu vou mostrar Agora para vocês Eu achava Que não era Muito importante Não Mas Depois De ver O vídeo De vocês Que Botam aí Os nomes Das pessoas Que participaram E falam Do povo Que bem Eu acho Que O vídeo Os títulos São parte Importante Porque A gente Cresceu Com imagens Assim Eu venho Da Bolívia Então Estou muito Familiarizada Você Acende A TV A televisão E tem Um monte De imagens O tempo Todo De marchas Protestos O tempo Todo Mesmo Então A gente Está muito Familiarizada Mas Mas quem Fala A voz É interessante Que A voz De quem Faz o vídeo Quem Tira as imagens Às vezes Não são Próprias Eu reconheço Algumas imagens Que vêm Das notícias Dos periódicos Dos jornais Mas Eu acho Que é interessante A voz De quem Vem O ponto Quem Está fazendo Esse vídeo E acho Muito poderoso Já como Resultado Final Ter Um monte De povos Que estão Aparecendo Nessa Nessa Produção Então Eu gostei Esse diálogo E acho Que por aí Também Tem A força Desse vídeo Quem Faz Quem Fala Quem Tira as imagens Quem Faz um Processo São muitas Pessoas De diferentes Povos Eu achei Muito forte Eu me Emocionei Gostei Parabéns Para Adiante Aí assim Obrigado Obrigado Acho que Cadu Teve uma Parcela Muito Forte A Tira Ela Teve um Olhar Mais Sensível Assim De Observar E O que A gente Estava Fazendo E eu Insisti Bastante Para Perguntar Para Ela Se Ela Sentia Inserida No Trabalho Assim Justamente Pensando Que a gente Está Falando De Muitos Povos Muitas Vozes E Aí O Andrés Trouxe Depoimentos Finais Assim Depois Que ele Teve Uma Melhora Teve Covid Até E aí Ele Compartilhou Uma foto Uma foto Muito Poderosa Assim Do Chile Mas A gente Não Conseguiu Encontrar A fonte Quem Tirou A foto Então Eu tive Que Tirar Mas Era Uma foto Muito Poderosa Mas Daí A gente Teve Que Substituir Substituir Por Outra E O Elias Também Trouxe Depoimento Falou Que De fato O trabalho Estava Indo Bem E aí A gente Continuou E Fechou Nesse Final Que vocês Diram É Muito Contexto É Muito Assunto Para você Falar De períodos Históricos De Reivindicações E Que Ela Se Resume Neste Apagamento Elias Mas Nesse Apagamento De Morte Sabe De Nossos Parênteses De Idade Indo Embora Que São Os Conhecedores Da Língua Dos Saberes E Quase Não Se Fala A gente Vai Falar Sobre Isso Daqui Dez Vinte Anos Não Sei Quando Começar A Discutir Academicamente Que pena Que foi Olha Quantos Fajés Quantos Lideranças Foram Embora E Quem São Essas Lideranças Foi Pensando Um Pouco Nisso Para Ter Oportunidade De Falar Nesse Projeto A É Assim Como Veio O Colonizador Para Capo América E Uma Das Coisas Que Aqui No Nordeste É Bastante Forte É Que o Caldô Falou Em Poesia Também Uma Das Poesias Essa parte Forte A Poesia Aqui Achei Muito Interessante A gente Vai Lendo É a Parte Da Literatura De Cordel Que Veio Da Penis Ibérica Em tradições Quando Eles Inheram Para Ser A Polesia Com Mitos Com Contos Que Se Fundiu Aqui Também Com O Povo Da América E E Criaram Vários Mitos Então É Uma Das Poesias Bastante Presente No Nordeste Que Traz As Histórias Traz O Sentimento Do Povo Nordestino Tanto Indígena Como Né Então Achei Muito Legal Muito Muito Bom Muito Bom E Também Tem Esses Outros Estilos Da Categoria De Poesias Também Legais Né E Mas A Poesia Ela Vai Ter Vida Quando É Unida A Outras Artes Né Ela Sozinha Fica Um Pouco Complicado Né Mas Ela Unida Com A Imagem Com Som Né Com Com A Música Aí Ela Vai Ter Vida Vai Ter Força Né Uma Obra E Essa Obra Com Todas Esses Canais De Comunicação Esses Canais De Conexão É Uma Maravilha É É É Uma Arte Total Né Com Todas As Artes Dando Suporte E Muito Bom O trabalho De Vocês Parabéns Tadeu Parabéns Cagor Eu sei Que Vocês Ainda Não Estão Satisfeitos Eu sei Que Vocês Vão Melhorar Eu sei Que Vocês Têm Essa Vontade Melhorar Mais Né Mas Parabéns Aí Né Muito Bom Muito Obrigado Aí Vou Contribuir Conosco Grande Abraço Uma Um Encaminamento Só a fim De organizar Aqui Um Poco Próximos Passos Então A primeira Obra Que é Do Colagem Cadu Eu vou Colocar Tão Nome Como 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 um Dos caras Que puxou Essa Obra Que liderou Essa obra E pedindo Para você Em um momento Meio Que passar A ficha Técnica Vamos ver Aí Se Com a Força De Coquira A gente Sabe Quais São As Três Quatro Cinco Perguntas Básicas Que toda A obra Precisa De Alguma Forma Responder Pronto Pronto Eu vou Eu vou Pegar O pedaço Que cada um Escrever Eu vou Juntar Tentar Deixar Uma coisa Uniforme Assim Seguindo Uma linha Tudo Que foi Escrito E vou Botar As informações Né Isso É Técnica E tal Tamanho Essas Coisas Isso E aí Essa segunda Obra Este vídeo Poesia Tadeu Você acha Que eu posso Colocar no teu nome Essa função De Fechar as Informações Até foi Feito Sebra Até mandei Já pra Como se chama Ela Daiane Já passei Pra ela Falta só Ajustar O nome Do Fotógrafo Faltou Da Maria Emília Faltou Um nome Só acrescentar Na lista Daí O texto Tá fechado Também Uma pergunta Não tô Afim De penteliar Mas por exemplo Ouvi Um scroll Correndo Dois ou Três nomes Nossos Elder Sin H Algumas besteiras Desse jeito Pode passar Mas se você Tá com o arquivo Aberto Se vai mudar O áudio E se tá fácil Mudar Aí a gente Pode passar Pente fino E dizer Oh Elder Con H Fulano Com K Com X Não sei Se você quiser Claro Perfeito E eu Coloquei aí Uma partilha De um vídeo De animação Que também O fundo dele É sangue Ele fez Uma 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 Sangue Caindo Na Na tela Eu tava falando Assim exageradamente E não sei Não sei se Carina Atrás A A Tudo Isso E eu Acho que No rodapé Desta obra Maravilhosa Dá para Botar Textos de sangue E links Para quem quiser Saber a informação Do genocídio Do etnocídio As atrocidades Que já tem Mais de 500 anos E ainda Continua Se perpetuando Então acho que Esta obra de Arda Nos permite Abrir e colocar Você está querendo Saber sobre o contexto Ou leia Ainda que vocês Escrevam só Parágrafos Sobre o Mapuche Ou sobre Algum povo Mas aí Pode botar Uns links Ou umas Sugestões De sites Onde a pessoa Que quiser Mais informação Sobre As atrocidades Legal Gostei A ideia De pôr os links Lá De onde foi tirada As fontes Das imagens Tudo mais É interessante Até É legitima Mais o trabalho Até eu acho Potencializa mais Eu nem pensei Saber em botar Os links De onde saíram Eu pensei Que por exemplo Se você gosta Muito De uma instituição Que tem Uns textos políticos Muito bem Redactados Muito fortes Com informações Bacanas Ainda que não Tinha nenhuma Ponto deles Mas você quiser E no Brasil A porra está assim E em vez de Transcrever Botar o link Dos outros Não sei Era uma forma De possibilitar O curioso As organizações Valeu Eu tenho uma pergunta Para o grupo Talvez até mais Para a Téia Mais especificamente Pensando assim No caso dessa obra A gente vai ter Pensando num alcance Vários idiomas Ter uma tradução Das descrições E tal Mas nesse caso De um vídeo Um poema Tem muitos nomes Dos etnismos Algumas palavras Chaves Vocês acham Que dá Para ter uma legenda Uma coisa O que você acha Téia Você acha que o inglês Funcionaria alguma coisa Uma tradução poética Poderíamos tentar Entre os dois Poderíamos É a parte técnica Que pega A dificuldade É colocar Essa legenda No vídeo Mas vamos estudar Maneiras Para fazer isso Eu acho Que o Iris Trouxe bastante Essa questão técnica Cada um Com a sua linguagem Desde a pintura Escultura Performance Que seja Mas quando a gente Vem para o computador E tenta traduzir Todas essas informações Toda essa ideia Essa visualidade Traduzida Para a tecnologia No caso Que ela faça Ser virtual Aí a gente Está esbarrando Nessas questões técnicas Então Busca auxílio Dos colegas Dos amigos E a gente Está criando Redes Porque É muitas dúvidas Principalmente Quem Não está acostumado A fazer vídeos Então A gente O tipo de Software O tipo de É muita Coisa Que a gente Está aprendendo Nesse processo De cocriação É Produzir O arquivo De legenda Isso Eu sei fazer E aí Ele pode ir Tanto como Um arquivo Separado Como pode ser Embutido No vídeo Proponho Mudar um pouquinho Para espanhol Será que Xiraigó Ou Ángel Quer contar Um pouquinho Sobre A A obra Da música Ou Outras Estimado Sebastián Y Xiraigó Este Comentarles Lo que Hemos Hecho Y Luego Vou deixar Em mãos Deixar Para que Cante E a Melodía Melodía Final Comentarles Que Primero Agradecerles La confianza De Permitirnos Componer La canción El aire E Agradecerle A Sebastián A quienes Nos dieron La letra Al inicio Y Luego Hicimos Con Xiraigó Varias Interpretaciones Se puede decir Musicales Con la voz De Xiraigó Mi voz También Y luego Hicimos Ya La melodía Instrumental Un gusto Puedes compartir También Contigo Sebastián La melodía Instrumental E Y luego Hicimos Una Combinación Electrónica Se puede decir Con la voz De Xiraigó Y Ya La La parte Instrumental Finalmente Hicimos Un esquema De cómo Hacer La canción Que la canción Inicia Con una parte Instrumental Y Paisaje Acústico Es decir Sonidos Propios De la naturaleza De nuestros Pueblos Interpretada Por Xiraigó Y Combinamos La voz De Xiraigó Y también Ya la melodía Y finalmente Hicimos La letra De tal manera Que empatara Con la música Y Luego Hicimos Una grabación Ya Más extensa Casi De unos Cinco minutos Combinando Las voces Y Tenemos Ya Una versión Casi Final Y La palabra Que es La artista Principal Por la voz Si Invitarles Luego A todos Los que Quieran Cantarla Porque ya La tenemos Versión Castellano Nos gustaría Que la Interpretemos También Al portugués Dice Y cómo Interpretarla Alguna Lengua Originaria Nuestra También Así que A todos Los cantantes Presentes Les invitamos Para que Puedan Escucharla Luego Interpretarla Entonces Vamos A Presentar La La Versión Se puede Decir Ya Más Organizada Nos gustaría Tener Una voz De Un Compañero Varón Para Combinar Las voces Habíamos Considerado Que Cadú Los Ayude Que Cadú También Estén En Otras Áreas En Todo Caso Los Que Puedan Unirse Que Se Una La Idea Inicial Era Que Todos Cantemos Que Todos Todos Cantemos Entonces Vamos A Compartirles A Ustedes El Trabajo Y Dejo En Las Manos De Cirego Que Es La Artista Básicamente Y La Pase Instrumental Está Realizada Ya Y Luego Ver Si Podemos Combinar Más Voces Con Ustedes Si Muchas Gracias A Todos Por Permitirnos Compartir Las Inspiraciones Y El Arte Musical Llamamos Al A A Si Tienes La Palabra Bueno Saludos A todos Todas Presentes Ha sido Un trabajo Hermoso Pero También Complejo Porque Trabajar Con La Música Así Por Estos Medios Donde No Tenemos Estudio De Grabación Al Menos Yo No Conseguía Donde Ir Porque No Están Aceptando Los Estudios Por El Tema De La Pandemia Entonces Todo Es Con El Celular Todo Es Con Las Herramientas Que Uno Tiene Como Estamos Trabajando Todos Y Y Bueno Yo Voy A Compartir En El Whatsapp Las Grabaciones Que Estuvimos Haciendo Donde Están Las Voces Y Los Instrumentos Y También Lo Que Puedo Cantarles Es La Primera Estrofa Ahora Por Aquí Para Que Ustedes Escuchen Como Está Quedando La Melodía Con La Letra Invitarlos También A Los Que Se Quieren Sumar A Este Canto Simplemente Que Les Voy A Compartir La Pista Que Armó Ángel Y Y Ahí Vamos Viendo Los Que Quieran De A Poquito Aunque Sea En El Estribillo Bueno La Canción Yo Voy A Voy A Decir La Melodía Nada Más Ángel Lo Podemos Hacer Juntos La Primera Estrofa No Tengo La Letra Acá Te La Pongo La Letra Deja Ver Si La Comparto Permíteme Ver Con Todos Entonces Escuchar La Melodía Y Luego La Compartimos En El Tengo La Letra Por Aquí Si se Ve Ahí La Letra Por Favor Ahí Se Ve Si Si Vamos A La Letra Toma Como Base La La Primera Versión Que Me hicieron Llegar Y Más O Menos Dice Así Dice Llamamos Al Aire Que Juega Con El Cielo De Tupac Cotayole Madre Tierra Aquí También Ha Hecho Una Un Aporte Shiregu Que Es Con El Saber Ancestral Eso Luego Le comentas Tú Luego Consideramos Que Tiene Que Venir Una Voz Varonil Un Compañero Dice Llamamos Al Aire Sabia Pura Del Norte Del Sur Del Este Del Oeste Madre Tierra Nuestra Idea Es Que Todas Las Voces Todas Se Junten De Los Cuatro Puntos Cardinales Que Fue La Ida Inicial Y Luego Viene El Estribillo Que Consideramos A ver Si La Cantamos Todos O La Podemos Interpretar Que Que Llamamos Llamamos Aire Norte Sur Este Y Oeste Norte Sur Y Oeste Este Y Oeste Luego Viene La Otra Estropa Que Dice Llamamos Al Aire Que Sopla De Los Andes De Las Pampas De Amazonas Del Mar Adentro Madre Tierra De Todos Los Lugares De Donde Estamos Nosotros En Este Momento Compartiendo Y De Donde Somos Como Pueblos Originarios Luego Llamamos Al Aire Que Abraza Mi Corazón A Mi Hermano A Mi Hermana A La Humanidad Madre Tierra Es Un Mensaje Que Llevamos También A Toda La Humanidad Como Grupo Que Somos Grupo De Artistas De Los Pueblos Originarios Es Nuestra Voz Para Todos Y Viene El Estribillo Y Finalmente Está La Otra Es Dos Últimas Estropas Que Dice Llamamos Al Aire Mi Energía Vital Mi Espíritu Mi Camino Mi Vida Madre Tierra Y Esta Luego Llamamos Al Aire Que Respire Mi Alma Que Canta Que Ama Que Vive Madre Tierra Les Pedimos Que Nos Ayuden A Hacer La Interpretación Al Portugués También Para Combinar Y Si Podemos Hacer Alguna Lengua Originaria Sería Maravilloso Así Que Chiraigo Vamos Yo Iba Hacer La Traducción Antes La Hice Solamente A la Mañana La Coloque Ahí Por E-mail Algunos De Ustedes Siempre Tengo Dificultad En Lembrar Tu E-mail Ángel Que Es Diferente Y La Mandé Ahora Al Bate Papo La Versión En Portugués Solo Me Perdí La Palabra Sabia Que No Sabía Si Era El Sangre El Árbol O Que Era En Y Se La Compartí A Tres Amigos Indígenas Que Ni Conoce Que Son Amigos Nuestros Que También Le Gusta Cantar Pero Nadie Me Dio El Positivo Tengo Un Rapaz Que Se Se Las Pasamos Para Ver Si Tenían Alguna Idea Y Tal Solo Estoy Trayendo Esto Para Pensar Que Tal Vez En Cinco Días Con Lo Que Tengamos Hacemos Una Primera Versión De Cerrarla Y Si Bueno Esta Es La Primera Versión Y Ahí Provocándote Ángel Tú No Tú No Tú No Quieres Cantar También Esta Voz Masculina O Porque Querías Que Sea En Portugués Que Te Pasó Por Ahí La La Idea Era Que Combinemos Las Voces Que Estamos Aquí Si Tú Quieres Cantar Sebastián Por ejemplo Alguna Voz También Si La Voz Principal Sería La Voz Sería De Shiraigo En El Estribillo Entraríamos Todo Eso Si Esa 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 Así Que Invitados Todos No Te Cuento Me Considero El Peor Cantor Del Mundo Claro Si Hubiese Este Como Se Lama Como Hubo We Are The War Si Habrías Estar Mil Personas Yo Me Escondo En La Cuarta Fila Abajo Y Canto Pero Está Bien Pero Bueno Intentemos Ahí está Cadú A ver Si Puedes También Están Invitados Todos Tenemos Ya La Versión Final Sigue Por Favor Lo Que Voy a Compartir Es La Pista Donde Está La Voz Guía De Ángel Y El Que Se Va Animando Se Suma Quizás No En Toda Una Frase Quizás En El Estribillo Quizás En Una Voz Que Aparece Y Bueno La Idea Es Después También Hay que Ver Cómo Lo Vamos Armando Porque Ese Es el Desafío En Realidad Cómo Lo Vamos Grabando Porque Uno Agarra El Celular Lo Graba Arriba Lo Manda Y Así Vamos A Ver Qué Queda Pero La Melodía Es Llamamos Vamos Juntos Ángel Ya Dale Un Dos Tres Va Chamamos Al Aire Que Juega Con El Cielo De Ni And Ver De Tu Par O Tayole Madre Tierra Llamamos Al Aire A Vía Pura Del Norte Sur Del Sur Del Este Del Oeste Ancestral Y Abre El Estribillo Llamamos Al Aire 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 Bueno Esa es Nosotros nos escuchamos así porque él está en Ecuador y yo en Argentina pero sale lindo lo escuchamos así porque el zoom no tiene la capacidad de tocar dos micrófonos muy fácilmente juntos entonces si decidimos grabarlo así online tenemos que usar otro aplicativo como el este wonder que te nos mostró que permite la superposición de micrófonos claro claro entiende yo creo que esta orientación que nos tienen que dar si por ejemplo cadu tiene coraje de cantar como yo que no tengo y quiere grabarlo lo graba yo le dije a mis amigos ponete el auricular y escuchá la base que nos mandaron y con otro celular grabá si es por ahí que se hace así se hace yo utilizo mi celular y el celular de mi mamá y la pista lo pongo en un bafle que tengo grande que se escucha bastante bien entonces capta el sonido directo de ese bafle parlante grande y lo grabo en un teléfono y de ahí trato de que el teléfono donde lo grabo tenga un programita de eso de grabación no de whatsapp directamente y ahí lo mando de ahí lo mando directamente a mi whatsapp y de ahí lo comparto con Ángel si es así con lo que tenemos bueno entonces una orientación buena es esto no usar la tecla de whatsapp grabarlo en cualquier otro grabador en el celular creo que la otra orientación es apagar la conexión de datos de wifi para que no te toque el teléfono en el medio de la grabación ahora la música del fondo si la usan o no la usan es para fin de mezclar es mejor que no tenga nada en el fondo ¿no? ¿o no? no sé Ángel a ver Ángel si lo que sugeriría es que pudiéramos yo hice una pista en castellano y la podrían utilizar esa pista y le cantan sobre la pista como hizo Shiraegu que salió bonito y este luego aquí voy a hacer una mezcla tenemos un software para ver cómo le hacemos ya la mezcla final de las voces y con eso haríamos ya las maravillas entonces lo que sí lo que ha dicho Shiraegu es claro pone la pista y sobre la pista van cantando aparte y luego le empatan con los celulares algo así sencillo luego acá nosotros ya le hacemos bueno yo tengo un software que es importante que se puede colocar la voz subir más y empatar esa sería la idea entonces lo que enviaríamos es la pista que inicialmente la hice en castellano que ya está son más o menos cinco minutos y sobre eso la vayan ustedes organizando esa sería la idea luego no sé si ha sido esta la pregunta de Sebastián pero la pista la escuchamos con audífonos mejor ¿no? con audífonos para que solo se grave nuestra voz la voz eso muy bien solo solo escuchan la escuchan la canción acá y la graban solo su voz en el celular y eso nos envía y nosotros ya le empatamos acá si luego compárteles los las las pistas tú y tu voz ya por ejemplo la que enviaste ayer está ya con las acústica y todo hay otra pregunta que no me respondes Ángel tu voz no va a aparecer no Ángel bueno eso eso ya le ya le podemos combinar al final podría ser la segunda estrofa o la última o en el como es en el estribillo eso ya le vamos mejor pero yo quisiera tener las voces de ustedes primero le combinamos y luego ya le ecualizamos con el sol si no habría problema o si voy a cantar Sebastián no te preocupes bueno y la otra cosa que siempre les comento es que ese Tupac una cosa fue Tupac Amaru y otra cosa es el dios Tupac de aquí en portugués casi igual pero bueno Cadú tiene que cantar Cadú que cante si ahí entonces escribes bien la palabra porque no 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 conozco yo le puse Tupac como el que yo conozco no como en las lenguas disculpadme Tupac en quichua significa dios no Tupac es este el ese viene de un verbo que se dice Tuparina que quiere decir contar el que cuenta el que narra el dios de la narración de la oralidad podría ser pensé que venía de Tupac Amaru también Tupac Amaru fue en cambio un líder este indígena peruano que hizo mucha revolución antes de la independencia de los países de América es un gran símbolo también para nosotros pero así como Tupac de una deidad es el que cuenta narra la oralidad dios o sea que cualquiera es válido a mí me parece que se puede con la california al mismo tiempo que está en portugués la música está en español sin ningún problema yo 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 un curso acelerado de dijo dijo que hizo unas tentativas pero que sabe que tal vez su calidad artística como cantor no llega cerca de vos Shiraigo entonces se quedó un poco tímido porque no tiene su profesional no hay problema yo 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 esperaba que él me ponga su voz porque yo también estaba como que no sabía qué hacer y claro sola hago mi parte pero la idea es las dualidades lo comunitario todos juntos y un poquito cada uno no sé si Ángel o Shiraigo Ángel estás compartiendo la tela para de compartir para ver la cara de los otros perdón bueno nosotros los esperamos a los que quieran cantar y los que se animen y algo lindo va a salir porque cuando todos ponemos un poquito sale algo lindo siempre así que mas así yo fiquei más empolgado aún ahora después que o vi ustedes después que ustedes cantaron de que si tivesse tiempo y caso consiga ven aquí a expiración consiga hacer bonitinho que tiempo máximo sería así mas numa perspectiva de no espere por mí mas caso consiga dê para encaixar e botar traducción si por favor si Tupac o Tupac lo inspirar él va a hacer una grabación nueva pero que no dependa de él que avance que el grupo que no dependa de él que no quiere se comprometer a tanto pero si acontece acontece si quieres saber hasta cuando tendríamos que enviar tendría que enviar la grabación la fecha lo más pronto ayer cuando sí con Chilego estamos trabajando lo más pronto que pueda aunque sea una estrofa o una voz que aparezca ahí de Cadú sería lindo puede ser Eduardo también y ti sí el que se anime por supuesto aquí está Tadeo está Cadú Eduardo todos los que sean está Sebastián mismo ahí les enviamos la letra en castellano al chat para que vean también tenemos la letra en portugués y en el coro ¿crees que Karina también cante y las chicas también? porque todos todos todas todas las voces todas toda la todas 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 las voces cuentes de canción en el viento jajajaja lagomigo canta hermano americano Tu esperança Como um grito Em voz Bem, já vê? Todas as vozes estão Chévere Então, que nos envíen As vozes, por favor Vamos combinar Uma coisa, como perguntava Eduardo Eu o vejo assim Vou em espanhol E depois me dizem se precisamos Alguém, uma versão portuguesa O dia 20 temos Nesta inauguração Como Conversar com o público Mostrar ao público o que fizemos Eu não estou preocupado com que este Tudo pronto, tudo terminado Creo que algumas coisas podem estar Prontas e outras estarse aprontando Mas a mim parece que se Até o dia 16 17 Podemos fazer Uma primeira versão da música Como para dizer Bom, esta é a primeira versão Tipo Colocar na agenda Se alguém vai cantar Que cante até o dia 15 Porque o dia 16 Hacemos uma mistura Se o dia 1 de maio O dia do trabalhador Vamos de vacância juntos E gravarmos de novo Temos a segunda versão De acordo, Sebastião Que tal em português aí, Karina? Ou espanhol Debo entender? Sim, sim Mas não é mais, é maio Você falou Então, diga-se Então, diga-se Até que fecha E iríamos, Sebastião Até o 15 Que estamos agora? 11 Sim, até o 15 Para gravar E o 16 Te o tomas para Para mezclar Ou alguma coisa assim Não sei Sim, está bem Então, que nos enviem Tanto em português Como em castelo E aí Eles empatamos E como disse Chiraigo Escuchar a pista E gravar Em celular E a outra Dica Que Chiraigo Passou É gravar Em qualquer aplicativo De gravador Não no WhatsApp E depois coloca Como um anexo Porque WhatsApp Comprime Sim Os celulares Têm a gravadora É preferível É a gravadora De Android Que é basicamente E viu Leti Não sei se está Tendo aulas Na escola Na escolinha Cariri Xocoma Se quiser fazer Uma gravação Do estribilho Do bis Con 50 crianças Pode Se Carina Quise chamar Os 50 primos Pode Vocês podem O pior que pode acontecer É que não entre E vocês têm que dizer Oh Se perdeu no aire Eu mandei Mas E outra E outra Outra sugerência Também Sebastião Se pudieran Tomar fotografias Se o fazem Com os Niños Por exemplo Tomen Fotografias Para nós É fazer Como Luego Um Collage De fondo Como um vídeo Mas só com fotos Fotos De rostros De os Niños De os Jóvenes De nossos Pueblos E de os Que cantam Bem lembrado Ángel Eu tinha este problema A periodista Jornalista Dayani Me perguntou Con que imagem Ela ilustrava A reportagem De vocês Falando da música Não soube E ao redor Os instrumentos E no centro A voz De alguém De De os Pueblos Originarios Não sei Se Mas Tomemos fotos De os cantantes De os Niños De os Pueblos Para que Aparezcan En cada Uno Por exemplo Pueblos Del norte Del sur Del este Del oeste Para fazer Um collage Vou colocar Tu nome Como El Líder Responsable De esta Expresión Porque Shiraigo Están 400 Grupos Para Para No mezclar Muito Bueno Estamos Los Dos No hay Problemas Pero Shiraigo Es El alma Porque Tiene La voz Principal Estamos Allí Chévere Está bien Sebastián A las Ordenes Nos Quedaríamos Hasta el 15 Que nos Envíen Las Grabaciones Todos Tanto En Portugués Como En Castellano Para Hacerle Ya Una Primera Versión De La Pista Y Si Tienen Fotografías También Que Que nos Envíen Por Favor Eso Para Pedir Y Las Fotografías Más Bonitas De Ustedes Si Tienen Su Traje Cultural Inclusive Chévere Para Poniendo Eso Sebastián Gracias Shiraigo No Se Shiraigo Tú Eres La Artista Gracias Gracias A todos Gracias Ángel Gracias Sebastián Y a Todas Y Seguimos Con Todo Lo Que Viene Ahora Todavía Falta Un montón Teya Ya está Dormiendo Solo porque Es cuatro horas Mais tarde Ahí En Inglaterra Quem Quer Ser O Próximo Ou A Próxima Acho Que Agora Para Próxima Não Eu Posso Falar Dos Nossos Projetos São Vários A A Gente Fez O Vídeo Do Grupo Feminino O Primeiro Que Chama Atuxi Que É A Ideia Das Vozes Não Ouvidas Das Vozes Femininas Não Ouvidas E Aí A Gente Cada Um Gravou Algumas Pessoas Gravaram Uma Tempo Curto De Acho Que 40 Segundos Do Vídeo E A Gente Juntou Esses Vídeos E As Vozes Invertidas Então Esse Tá Quase Pronto Assim Eu Acho A A Gente Precisa Olhar Assim Uma Uma Coisa Mais Pra Pra Ver Se Tem Alguma Coisa Pra Ser Feita Sabe Olhar Agora Um Pente Fino Eu Acho Que Nesse Que Ele Já Tá Mais Estruturadinho Assim Ainda Pode Mudar Se A Gente Porque A Gente Vai Olhando De Repente A Gente Vai Descobrindo Coisas Também Quanto Mais A Gente Olha Às Vezes A Gente A Gente Algumas Coisas Eu Não Sei Se A Mostra Esse Que Tá Quase Pronto Ou Não O Que Vocês Acham Porque Depois Tem Ainda O Daru E O Outro Nosso Da Cerimônia Dos Chicos Eu Acho Que Principalmente Por Causa Do Tempo Seria Bom Mostrar Aquilo Que A Gente Está Precisando De Ajuda De Inspiração De Orientação De Contribuição E Tal Se Está Tudo Tranquilo E O Grupo Está Se Um Texto Desculpa Valeria Para Fechar Aqui Atuxi É O Nome Anterior Atuxi Que É A Palavra Escuta Invertida E Que A Gostou Dessa Idéia Porque Ficou Parecendo Uma Palavra Indígena Ficou Uma Mistura Meio É E Ficou Bonito Eu Achei Bem Bonito Assim Essa Ideia Da Inversão Do Nome E Desculpa Aqui Na Minha Organização Estou Botando O Nome De Uma Pessoa Como Se Precisar Pentelar Alguém Para Tirar A Ficha Técnica Ou Fazer Alguma Coisa Teria Alguna Pessoa Que Poderia Ser Responsável Dessa Expressão Só Para Fins Burocráticos Eu Posso Eu Achei Tanto Faz Eu Acho Até Que No Outro Valeria Eu Acho Que Melhor No Do Ritual Né Porque Acho Que Está Mais Envolvida Nas Gravações E Tal Acho Que A gente Está Nos Dois Puedo Hacer Uma Tradução Para Os Hermanos As Hermanas Aqui Sobre O Video Atuxi É A palavra Escucha Ao Reves Invertida Porque Pensamos En algo Que Hablare De De Incompreensión Sobre Las Las Hablas Sobre O Pensamento De Las Mujeres Então A Ideia Foi Juntar Pequenos Videos De 30 40 Segundos Con Imágenes De Cada Una De Nos Otras Que Estamos En El Grupo Y Poner Una Habla De Alguien Al Revés En Mi Caso Fue Una Poesía De Mariela Y Valeria Tambien Creo No Y Karina Puso Una Canción De Que Ella Cantó Al Revés Entonces Hay Algunas Algunos Sonidos Semejantes Hechos Por Mariela Como El Mío De Valeria Y Otros De Con Hablas De Otras Personas Chiraigoi Karina Si Este Video Está Hecho No No Tenemos Muchas Deudas Y Atendiendo A Sebastián Para Enseñar El Otro Que Estamos Haciendo La Ceremonia De Los Cuatro Vientos También Con Una Habla De Mariela Que Valeria Que Traducimos Y Valeria Hizo La Versión En Portugués Con Dibujos De Karina Y Míos Y La Intensión De Que Este Video Sea Para Niños Para Que Para El Desarrollo De La Espiritualidad Él Tiene Una Versión Más Cortita Y Una Versión Un Poco Mayor Vamos A Enseñar Ahora La Más Corta No Valeria Sim Esto De Las Versiones Sheila Vamos Tener Estas Versiones O Porque Es El Momento Que Están Discutiendo Criando Nosotros Necesitamos Saber De Mariela Si A Ella Le Interesa La Versión Más Corta O Si Quiere La Más Larga A Mí Me Parece Un Poco Mejor La Más Corta Porque Como Es Un Trabajo Para Niños No Sé Si Una Cosa Muy Larga Se Pone Un Poco Aburrida Si Tendrán Mucha Paciencia Para Escucharlo Todo Entonces Para mí Sería Mejor La Más Corta Tenemos Nuestros Proprios Hijos Para Hacer Pruebas A Versión Más Curta Está No No Youtube Da Karina Eu Abri Ela Aqui Espera Aí Quer que Eu Compartilhe Aqui Pode Ser O Opa Espera Espera Só um pouquinho Ui Faremos Uma Ceremonia Para Nos Conectar Com Nos Nosso Guerrero Interior Nossa Força Interior Pedimos A Permissão Aos Quatro Ventos E As Sete Direções Levamos A Nossa Atenção Ao Leste E Pedimos Permissão Ao Vento Do Leste Ao Sol Aos Espíritos Protetores E Ancestrais Que Habitam Esse Vento Ves Pedimos Desse Desse Vento Recebemos Assistência Da Águia E do Condo Para Nos Conectarmos Com 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 os Nossos Ancestrais E Seres De Luz De Todos Os Tempos Que 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 Assim Seja Pedimos A Permissão Ao Vento Do Norte Aos Aos Espíritos Que Nos Protegem E Aos Ancestrais Que Habitam Esse Vento Lhes Pedimos Que Nos Acompanhe Este Vento Nos Acompanhe Os Espíritos Dos Duturuncus O Homem Puma Que Protege As Mulheres A Energia Feminina Inversal E Que Nos Ajuda A Pensar O Comunitário Renunciando A Todo Individualismo Que Assim Seja Comunitário Pedimos a permissão ao vento do oeste Os espíritos e ancestrais que habitam esse vento Pedimos que nos acompanhem Esse vento é habitado pelas corujas As transmissoras dos saberes herdados de geração em geração E pelos espíritos da sigla do homem jaguar Que nos assiste acenando o verdadeiro caminho do guerreiro Que assim seja Pedimos a permissão aos ventos do sul Aos espíritos e ancestrais que habitam esse vento Pedimos que nos acompanhem Deste vento nos ajudam as tartarugas de água do Rio de Janeiro Que nos ensinam a transmutar todas as dores E curar todas as tristezas A regeneração absoluta do ser que somos Neste vento também nos assiste o espírito do Capiango O homem pantera negra Que nos ensina a superar todo o mundo E transformá-lo em amor Que assim seja Faremos uma cerimônia para nos conectarmos com o nosso guia Esse vídeo Na versão mais atualizada dele Ele já não tem esses espaços da fala Ele está mais juntinho Que é a versão mais longa Só que a gente não conseguiu ainda Ele fica mais longo Esse tem quatro minutos O outro vai ter uns sete minutos mais ou menos Com a cerimônia toda E aí ele O que tem de diferente nele Eu vou pôr um pedaço dele aqui Que daí vocês vão ver também Não precisamos ver inteiro Espera aí Deixa eu abrir ele aqui Espera aí Para ficar mais fácil Eu já fiz umas correções também da fala E faltam as legendas Aqui não tem a animação da Karina Que a gente teria que juntar Com esse daqui Eu ampliei a tela Para ele ficar no Faremos uma cerimônia para nos conectarmos com o nosso guerreiro interior Nossa força interior Pedimos permissão aos quatro ventos e às sete direções Levamos nossa atenção ao leste Pedimos permissão ao vento do leste Ao sol Aos espíritos protetores e ancestrais que habitam este vento Pedimos que nos acompanhem Este vento recebemos a assistência da águia e do côndor Para nos conectarmos com os nossos ancestrais E seres de luz de todos os tempos Que assim seja Pedimos a permissão ao vento do norte Aos espíritos que nos protegem E aos ancestrais que habitam este vento Pedimos que nos acompanhem Este vento nos acompanha O espírito do turunco O homem-puma Que protege as mulheres A energia feminina universal Que nos ajuda a pensar o comunitário Renunciando a todo individualismo Que assim seja Eu vou mostrar mais um rapidinho Mais uma parte Que é o que a gente está trabalhando Que eu acho que é o que a gente precisa Valéria, mas tem outra versão já Lembra? Que eu postei? É essa que eu vou mostrar agora Carinha Que é a mesma dessa aí Só que com os desenhos Daí aqui a Carinha A Sheila começou a mexer já Nos desenhos E fazer mais uma animação Que é essa dificuldade Que a gente está tendo Na verdade Que é com essa animação Porque nenhuma de nós É experte Nessas animações Virtuais Mas Valéria Qual é o problema? Eu não estou compreendendo Aqui eu estou já Assistindo os resultados Qual é o problema? O problema, Aro É que quando eu coloco Esse desenho Em cima do vídeo Quando eu fiz isso Eu fiquei até as quatro da manhã Desenhando no vídeo inteiro E ele demora para renderizar E aí eu deixei renderizando Achei que tinha salvo As últimas alterações Nas últimas imagens Mas aí ele Como é mais longo Não Ele aparece que o vídeo está corrompido Eu estou atualizando Algumas coisas aqui no computador Para ver se é esse o problema Já pesquisei também Que pode ser alguma coisa do Codec Alguma coisa nesse sentido Que eu tenho que baixar Já estou fazendo contato Com o pessoal Que a gente trabalhou no passado Do Caras O Bonitica, Sebas Que trabalhou com uma coisa parecida Para ver se ele Pode me ajudar também Para saber como conseguir desenhar No vídeo Longo E manter as alterações O Aruma E me corrija Sheila Se eu me engano Mas Aí tem O personagem Ele se mexe De um lugar a outro Pode stop motion Talvez Se tivesse uma pessoa Que tivesse um pouquinho Mais facilidade no vídeo Seria fazer Um movimento mesmo Sabe Não uma animação Quadro por quadro Stop motion Mas Fazer ele Mais fluido Sebas Uma coisa que ficasse Um movimento mais fluido Da animação Talvez Com o programa Que a Karina está usando Perguntei para ela Qual que era o programa Ela falou que é o InShot Que ela movimenta A coruja Os outros animais De uma forma Que é mais fluida também Então A ideia é que a gente Consiga se reunir Para que Ela Não sei se vai Ser nesse programa mesmo Ou sim Outro programa Para a gente Dar essa ideia De movimento mais fluido Mas Se isso não acontecer Sebas A minha sugestão É deixar só as imagens Do fundo Do céu E os desenhos Da Karina Eu acho que Pela questão do tempo Eu eliminaria Né Esses desenhos Dos top motion Que é meio O movimento é quebradinho Né E deixaria só Os desenhos da Karina E o céu mesmo Eu não acho que Eu acho que não Acho que não Acho que A figura humana É como meio que Protagonista De isto É um lugar Para a gente Se projetar E tal Eu não sou contra Stop motion Não Só tentei Passar para a Aruma O que eu acho Que era A dificuldade Técnica Para chegar No artístico Que vocês Estavam querendo Mas Eu até gostei Esta forma Do preto e branco Assim Ainda que desincronizado Ainda que desincronizado Quando eu vi O material Eu achei Aquelas histórias Saber equalizar O áudio Para que a voz Tenha brilho Corpo Profundidade E saber trabalhar Os efeitos Do puma Do tigre E tal São coisas Que fazem Muita diferença Mas Aruma O que você achou? Eu estou Deixa ver Estou Depois de ver Eu acho Que talvez Seja Uma questão Do tempo Das imagens Eu não sei Quanto Acho que Talvez Como é Este daqui É um Stop motion Você Precisaria Talvez Que cada imagem Seja Mais curta Sei lá Deve ser Uns dois segundos Talvez Por imagem Talvez Tentar um segundo Para que A animação Seja Mais Rápida Se Eu vejo Que pode ser Alguma coisa Disso E a sincronização Com o A silhueta Preta Com os Os pontinhos Brancos Eu acho Que pode ser Uma questão De velocidade Mesmo De velocidade Que desconfigurou A velocidade Do vídeo Preto Com o branco Com o Desenho Branco E o Desenho Preto Tem aí Uma Descompensação Do tempo Mas eu Estou gostando Adorei Talvez Essas coisas Acontecem Com os programas Que tem Assim Que tem Que tem Que trabalhar Online Depende Muito Da conexão Que não Seja Muito Pesado Não é E Eu sempre falo Que aqueles Programas São como Uma Tesoura Que você Corta Muito Difícil Se você Vai Trabalhar Com Estes Programas Tem que Ter paciência Mesmo É isso Não é Renderear Pode Faltar Alguma Alguma Coisa Mas é Paciência Eu acho Que está Indo Muito Bem Como A sugestão Também Sobre o Tempo Acho Que Siete Minutos É Muito Os Cinco Minutos É O que O pessoal Aguenta Para o Vídeo Se Você Viser Muito Longo A Atenção Perde É Muito Bonito Está Muito Bonito No Inicio Mariela Fez Um Ritual Sabe E A gente Ouviu Mesmo Eu Fui O Primeiro Dizer Que Eu Tentei Saber Seguir O Ritual De Abrir O Coronário De Receber A Luz De Receber Cada Elemento De Fazer Toda Viagem Espiritual Do Ritual De Mariela E Achei Corrido Não Consegui Acompanhar Vinha Arcoíris E Depois Mudava De Coro Me Perdi Então Eu Falei Se É Para Fazer Uma Meditação Guiada Se É Para Fazer um Ritual Ele Tem Que Ter Tempo Mesmo Então Quando Perguntava Para Sheila Era Isso De Repente São Dois Filmes Um Filme Para Criança Que Não Pude Chegar A Três Minutos E Um Filme Para A Gente Curtir Se A 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 Valeria A Gente Inclusive Pode Ter A Versão Curta Com Imagem Porque É Pedagógico Para As Crianças E A Versão Comprida A 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 Que O Ritual Começou Dizendo Feche Os Olhos E Não Sei Que Feche Os Olhos E O Vídeo Que Então Esse Feche Os Olhos Que Curtindo O Ritual É Só Áudio E A 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 Boa Noite Te Te Mas Te Eu Queria Mostrar O Video Para Te Já Foi Querer Que Ela Chame Rapid Vídeo Nessa Hora Sim Se Vocês Se Vocês Querem É O Segundo Video Que Eu Queria Mostrar Para Vocês Mas Vocês Já Terminaram Com A Obra Sim Já Se Vocês Quiserem Eu Não Posso Ajudar Alguma Coisa Me Falem Aí É Bom Esta Esta É Uma Obra Que Saiu Do Grupo Feminino Do Aire Que Eu Queria Explorar As As Possibilidades De Trabalhar Com Inteligência Artificial Então Tem No Grupo Neste Vídeo Indiretamente Todo Mundo Participou E Diretamente Também Enviando Imagens Depois Eu Peguei Essas Imagens E Botei No Programa De Um Gerador De Inteligência Artificial Que Se Chama Deep Dream Generator E Na Ine Animou Com Um Programa Também Que Ela Tinha No Celular Então Daí Saiu Que A E Botamos Imagens Na Pasta Do Drive Daí Eu Peguei Anaine Animou Um Pouquinho Fizemos Algumas Coisas De Animação E O Vídeo Já Está Pronto Então Eu Queria Compartilhar Com Vocês São Dois Minutinhos Nada Mais Só Porque O Processo Ficou Dois Minutos Até A Volta Dois Minutos Pronto Então Só isso Eu Estou Muito Curiosa De Saber O Que Vocês Pensam Vocês Vão Se Reconhecer Nos Vídeos Porque Também Tem Fotos De Todas Nós Então Aí Estou Muito Muito Polegada Com Mostrar Posso Compartilhar E Quando Até Voltar Eu Dou Play Deixa De repente Acho que Nieti Já está Duas Horas Aí Gastando Bateria Qualquer Momento Vai Cair Só Deixar Boa Noite Para Nós Se Ainda Está Aí Quem Ah Então Tudo Bem Eu Enviar Para Ela Depois Não Tem A Volta Nieti Que Que Quando Vocês Quiserem Então Tcha Tcha No Suspensa Tcha Tcha Me Pediu Minutinho Para Voltar Vamos Esperarla Tá Tá Eu Vi Karina Trabalhando Eu Falei Nossa Que Coisa Eu Estava Viajando E Também Esqueci O Meu Fuso E Estava Procurando Ele Você Que Está Fazendo O Karina Mostra Um Coca Deixa Ver Uau Uau A Gente Vai Querer Foto Com Isso Daí Com Você Olá Té Desculpa Eu Só Queria Mostrar O Víde Dois Minutinhos Para Você Ver Tá Então Vou Compartilhar Pantanha Compartilhar Tela Então Este O Vídeo É Um Lupe A Voice Da Xiraigo Dá Para Ouvir A A A A Tem Que Compartilhar O Áudio Como É Que Compartilha Vamos Ver Em Vé De Compartilhar Tela Compartilha O A 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 Ver De Novo Como Como É Que Eu Faço Si No Hago En Vivo Ah Ya Super A 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 E 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 Karina Eu achei lindo Mariela, tá lindo, muito bom ver e a gente não deixa de ver largar a tela assim, quer chegar até o final, tá lindo, amei. Parece sono, parece com sono. Não sei final, te quedas na tela 3, 4 dias, 5 dias até dormir. É, a ideia é o sono, né? O sono mesmo. O ritmo ficou bom também, sabe? O ritmo entre as imagens, o movimento que segue, né? Ele muda, mas você percebe esse movimento que segue, que eu achei bem interessante, a voz da Shirai Golinda. Adorei. Sim, aí a melodia ia saindo cada vez que veia uma imagem e às vezes era diferente, mas é o que causa a imagem de nossas mulheres, as niñas, tudo, né? Essa energia que libera a imagem com essa coisa eletrônica, não sei como se chama. E sim, tem imagens da Angela também. Ficaram muito, muito boas, porque são muito boas as imagens e deu, assim, fluiu com a inteligência artificial e as cores e acho que é isso. É por isso que eu botei o vídeo no loop, ou seja, não vai terminar com os títulos, os nomes de quem participaram ou fotografaram. Achei interessante também aquela coisa assim, que possa continuar. E o vídeo está no formato para ser reproduzido no celular, então vai dar para ver muito no celular, mas também numa tela de um televisor, que eu gostaria que seja como uma janela ou um espelho. Não sei, se em algum momento a gente pode fazer uma exposição física, eu gostaria de procurar um marco, uma moldura de espelho, tipo, no banheiro, e botar ele no banheiro, assim, não sei, estou brincando. Mas é isso, não é? Dá para ver, assistir no loop. Muito bom, Aruma, muito bom, interessantíssimo. E o arquivo é uma espécie de GIF? Não, é movie, filme, mas dá para convertir. São dois minutos, dois minutos. Estou pensando na versão da exposição virtual. Bom, a pessoa chega e podemos colocar a moldura do... Mas, bom, como se programa dentro, não é? Uma coisa é programar um embed de YouTube e outra coisa é pensar um looping, não é? Aham. Bom, é isso. E tudo bem com Angela e os direitos autorais das imagens? Tudo bem? Está tranquilo? Na verdade, ela já sabia do projeto, quando ela compartilhou uma pasta para a gente pegar, fazer a inteligência artificial e botar no vídeo, mas a gente tem que botar nos créditos, as imagens de tudo isso, mas tem que acompanhar aquele vídeo, com certeza. Tomara que ela goste, porque ela sabia do projeto. Sim, ela falou comigo, me perguntou especialmente, porque eu acompanhei essa fotografia aí, em Tucum, nos Tupinambá. Bela, muito bela. Sim, eu digo a Angela que foi a primeira em fazer arte eletrônico com nós, não sei se foi em 2009. Mas, ela também assigna, ela te deu nada mais que o arquivo ou estuvo na participação da criativa da obra? Com o arquivo, participou com os arquivos. Que ela já tinha, comentou o projeto, do mesmo jeito que você comentou agora, e disponibilizou para a gente utilizar aquelas imagens. Mas a gente vai fazer a ficha técnica, direitinho. Bom, gente, é só isso, sei que a gente já... Tchau, Valeria! A gente já vê. Eu não sei se a gente já está terminando. Acho que tem um, um, ainda. Tem um. A gaiola. Nós também temos uma surpresa aqui. Ah! Seguimos até as 12. Sim. Às 12 termina hoje e amanhã começa a 001. Sim. Querés ir por a gaiola, Tadeu? Sim. Eduardo também queria fazer um comentário, não sei. Está no chat também. Está no chat. Consegue postar aí? Acho que agora... Bom, esse trabalho não tinha o título. Aí a canção da Chiraigo sugeriu o título. Tadeu, não bate papo do Zoom em que parte? Tá, deixa eu pegar de novo. Vou postar de novo. Pronto? Pronto. Pode seguir charlando, amigo. Bom, esse trabalho é uma obra, numa exposição chamada Claviculário. e essa peça deu sugestão até do Sebastian de dar uma arrequentada, vamos dizer assim. Ela fala de gaiola, pássaro e peças de relógios. E aí fala da clausura, do tempo, e aí a questão do Covid, da situação que nós estamos, de isolamento. E aí acho que foi feita uma filmagem com o próprio celular, e aí eu convidei a Chiraigo para trabalhar o áudio. E eu acho que ficou bastante interessante, assim, a proposta. E ela fala de bastantes questões, né, desse trabalho. E a voz da Chiraigo sugere, e a pessoa refletir também, né, sobre o contexto, né, e acho que são duas fronteiras, né, onde a Chiraigo está, o olhar, aquela sensibilidade dela, e o olhar aqui, né, do Brasil, também, nesse contexto. E acho que a imagem, ela fala por si também, vamos ver a opinião de vocês. Vamos ver então. Não sei se pode crescer mais na tela. Me grite se tem alguma coisa que sair errado, vamos ver. Não sei se pode crescer mais na tela. Toda vida, nada mais Me duele o corpo, o pensamento, o coração Me quema o fogo em meu interior Eu vou deixar de cantar Eu sou um homem que se veja Minus irmãos, minus irmãos só nos dan Eu só lhe pido a meus ancestros por lealdade Que não é o tempo de voar Mas eu me largo a minha garganta e sem sabor Só amargura e decisão A ver, para respirar Não vou deixar de sofrer Minus irmãos, minus irmãos, minus irmãos Minus irmãos, minus irmãos, minus irmãos Minus irmãos, minus irmãos, minus irmãos . 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 O princípio estava tudo em ordem, mas... . 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 A princípio é isso Essa voz de lamento A gente chama do Yangre Yangre é o espírito das matas Que seria o espírito Dos animais, no caso Ou Da planta, o espírito da planta Ou o espírito dos animais Lamentando Também O que nós Estamos fazendo, criando Nossas prisões Aí no texto, acho que Eu explico um pouquinho A Shiraiba também tem uma fala potente Sobre Eu queria até que ela compartilhasse Eu achei Muito bonito, e o título É baseado na canção da Shiraiba Com você, Shiraiba Sim, a mim é um trabalho Que também Me leva muito ao coração Porque é uma canção que escrevi quando transite por O Covid E quando Tadeu me falou de tudo isso Dos pajarinhos De La Gallola E eu senti conectado Directamente com essa canção E aí E armamos Armamos isso Que é muito forte Porque tem que ver com a realidade atual E o que é também É onde eu me senti mais isolada Por suposto Porque só me tive que isolar Não pude internar E tudo o que ele representa É isso que você sente É realmente estar em um momento Como que já te vas a morir E essa soledade E tudo En fin, o que diz a canção Não se entende bem a letra Mas diz a canção Como é o nome da obra Chirago e Tadeu? Não temos nome ainda, Tadeu? Sim, sim, sim Liberdade que canto Liberdade que canto Assim é No som Não sei se foi por causa Que foi passado na plataforma Mas aqui em casa E acho que a Chirago também observou Estava o áudio bacana Agora Teve alguns repiques Até mesmo das imagens Ela deu um erro de casa Vamos ter que dar uma olhada Para ver se é algum problema Mas O que aconteceu Mas a princípio Estava tudo certo Os créditos Estava uma obra finalizada Mas eu vou verificar O que houve Eu acho uma obra muito potente Muito maravilhosa Esse passarinho de relógio Na gaiola É impressionante E acho que pendurado na árvore E com essa música e tal Uma obra muito Muito difudente Se quiser mandar O que você considera Como Afinal Eu vejo se a qualidade Do áudio Estava suave e tal Tem Uma medida no búmetro Geralmente Para botar no YouTube E tal Tem que estar entre Menos 12 e menos 6 Decibelhas Não pode passar de cero Tem Na coisinha Que Se for só isso Também eu posso Levantar Edu Queria falar Edu Desde ontem Não Não Parabéns Dessas obras Algum outro comentário Sobre Aire Libertá Que canta Ixi Não entendi Nhi minha própria letra Decime de novo Tadeo Ai Liberdade Que canta Eu quero agregar algo Nosotros como artistas No Siempre en esos momentos Que estamos En los límites Nos damos cuenta Quanto Quanto mais artistas somos Porque es lo único Que queremos Ou podemos hacer En esa canción Por eso dice Aunque no pueda respirar Que era lo que Lo que me passaba Con En el Covid Que le pasa a todos Lo único que queria Era Escomponer E Cantar Seguir cantando Eso nada más Como no A frase Que eu achei Muito potente Também Que você Trouxe Schreiber Foi Que eu até vi Aqui Meu espírito Só queria Cantar Para curar Assim A música Ela cura Traz Calenta Traz Essa Suavidade Eu achei Muito lindo Isso Então Por mais que A imagem Traz Essa dramaticidade De prisão Um pássaro Chave Segredo E tal Mas Tem uma Solução Talvez Assim Pensar Que existe Saída São as chaves Para a gente Acessar Essa liberdade Foi isso Que eu Gostei Bastante Foi legal Muito 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 Forte Essa peça Também Muito bacana Bom Chirai Você me ajuda Mas a gente Fez também Uma brincadeira Aqui Para mostrar Para vocês Vou em português Chirai Luan Espanhol E aí Vocês Dizem Se Cabe Se Faz sentido Nas nossas Conversas Eu tenho Uma filha De 13 Chirai Eu tenho Uma filha Que acaba De fazer 12 E de alguma Forma A gente Minha esposa É indígena Então minha filha Também Poderia ser Mas eu fico Como pai Tentando Contribuir Poderia ser Que seja E ela Ela vem Puxando Para o lado Argentino Não Indígena Não Eu argentino Aí falamos Argentino Também É indígena E aí Conversando Com o Chirai Conhecendo Unas músicas Que ela fez Decidimos Fazer Também Uma Especie De Clip Conte Um pouquinho Aí Chirai É importante Para nós Para mim Para minha filha Trabajar Assim Minha Se entusiasmou Também Ao saber Que a filha De Sebastião Está participando Habla Del comienzo Del novo ciclo De La cosmovisão Mokobi É É O renascer O florecer O comenzar De la primavera E La canção Contando Um pouco De o que é É o começo Do novo ciclo Que é o nosso ano novo E já estaríamos Mais do 7000 anos Nosotros Aqui E é um desafio Uma aventura E algo Que nos toca Profundamente A nós Como pais E na questão De a identidade De nossos filhos De nossas filhas E na questão Bastante difícil De a identidade Indígena Porque na adolescência A identidade Está forte E as referências E tudo isso Aqui nos juntamos Con o artístico Também Tocam todas essas partes Assim que Aí estamos Hacendo Um intento De produção Comunitaria Generacional Não sei se Entendeu Agora em português Não Não te vou Traduzir Vos não me traduziste Mas Foi Eu entendí tudo Giraigo Graças a Deus Estou brincando Um pouquinho Mas é que sim Que se entende Aruma Sheila Entendem Perfeitamente Eduardo também Acho que todo mundo Acho que a gente Mostra O que a gente fez E depois Vocês nos comentam O que vocês Sentiram Estranho Mas meu computador Parou de carregar Mas vou tocar play De repente Ele vai Se escuta El cruelo Que está vibrando La tierra misma Está defendendo La iguana sale De su letardo Que poco a poco Se va sumando Cambia sus fieles Está renovando E o novo ciclo está Comenzando La iguana Casta Tenta 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 Juní ungen Veja Ad Tenta Amém. 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 Bacana, bacana, legal. Lindo, lindo, uhul. Muito lindo, amei. Que bom! Aqui o gancho que eu peguei a partir da cosmovisão Mokobi foi do ciclo novo, do recomeço. Então, de alguma forma, eu também entendo que a Covid é uma espécie de novo ciclo, de recomeço e tal. Então, a gente estava meio todo nesse papo, então, acho que de alguma forma a cosmovisão Mokobi lhe põe uma fecha no calendário ao reinício do ano, mas eu o tomo como mais amplo, como se fosse nessa humanidade um momento especial de recomeço, não? Isso que me interessava. E a verdade, a ópera de Shirai Go e Yassi é mais larga também, tem uma obra de sete minutos com vários atos, então, a resumimos e se vê os cortes e os diferentes momentos, não? A recortamos um pouco. Sim, assim é. A ela, por exemplo, não gosta de ver se bailar, assim que... Estão nas questões adolescentes, não gosta de ver se bailar e só baila quando sente seu coração. Ou seja, difícil filmá-la. Agora aprendi mais coisas porque Sebastião me ensinou. Então, agora sim, os vídeos vão um pouco melhor, mas é com o telefone e subir a terraça. E, bom, e quando ela sente seu coração, a filmá-la. Assim que... Mas algo lindo vai sair. Muito bem. Aqui fizemos a edição também a duas pessoas. Foi minha filha e eu juntos, um pouco cada um, um pouco cada um. Não sei, eu ia perguntar onde está Toyani. La fui a buscar, mas... Aí eu vou apresentar o vídeo, não? Fala para ela que Miguel, Francisco e Tchê manda um abraço. Sim, ela tampouco queria. Mira, ela obriguei. Andai, meu amor, que eu creio. Tchau! E sim, assim é. Faltam vídeos de feminino ou esse não vamos a passar? Sheila, perdão que pregunte. Sheila. Falamos, Falamos, Chiraigo, que não, porque Sebastião disse que poderíamos apresentar apenas o que necessitava de algum ajuste. E o vídeo a Tuxi está feito, já está... Não, 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 não faz falta, não? Que o ensinemos. Sheila, eu estava dizendo isso porque estava com medo de que nos vayamos até meia noite. Já não sei se é meia noite, mas se querem, em que nesse momento parecia que nos íamos a alargar como 40 minutos por obra. Então, me parecia dar mais tempo ao que precisava de ajuda. Mas agora estamos com tempo, se queres, não sei. Ou podemos falar de outras coisas também. Sim, também porque fiquei com Karina para trabalhar hoje no vídeo que temos que terminar. Então, terminamos aqui e seguimos por lá. Ok. De minha parte, comentar que a gente já marcou um bom número de atividades. Acho que umas cinco em português e umas duas em espanhol. Uma daquelas que são em espanhol vai ter uma instituição com facilidade para fazer traduções. Então, é uma universidade em Itália que trabalha com o intercultural e tem, não sei se, 15 alunos. E cada um é de um país diferente. Então, ele já tem costume de saber que línguas estão aí e tal. A gente fez uma reuniãozinha, não, Eduardo? Com Karina, que é o contato dessa instituição. Já discutimos um pouquinho. Então, é isso. Eu não quis passar antes para não tirar do foco de meio que a gente tinha uma meta de tentar chegar ao dia de hoje e mostrar como estávamos e tal. Mas amanhã, depois, com a Ana, a gente faz um e-mail onde compartilha tudo o que está já fechado e o que está em aberto. E aí, a ideia nossa era que, no mínimo, pudesse ter dois pessoas em cada um dos eventos e, quando possível, for três, melhor ainda. Então, a ideia era dar a possibilidade de que cada um escolha qual era o melhor dia, o melhor lugar e tal. E caso que não tenha todos os eventos, dois, a gente dizia para alguma pessoa que teria que mudar. Mas vamos ver como dá na primeira abertura, dizendo, bom, cada um escolha suas duas favoritas ou suas duas possíveis. Ou, se quiser, se a Ana tem duas, ou em três ou em quatro. E aí a gente vê. Isso era, por um lado. Por outro lado, dizer que estamos fazendo o trabalho do site. Não sei se algum de vocês sentiu vontade, em algum momento, de escrever alguma coisa. Eu sei que está corrido para todo mundo, mas se alguém quiser, que não seja por falta nossa. Então, a porta está aberta e, se alguém precisa de ajuda, mande por e-mail que a gente publica. E aí, isso a Ana, ou eu, a gente faz, ou o Helder. Só que pedi para o Helder focalizar-se essa semana no planejamento da mostra virtual. Então, estamos desse jeito. E Cadu está aqui, meio que a responsável de cuidar do Instagram. Não sei se tem alguma coisa para sugerir, para conversar, Cadu. Então, era para eu ter pedido, não sei se eu cheguei a pedir no grupo grande, trechos dos projetos de cada um, pedaços. Para a gente ir divulgando pequenos trechos no Instagram, antes da estreia mesmo. Eu acho que sobre o Instagram é isso que a gente precisa fazer. Se cada um pudesse me mandar, eu vou relembrar no grupo. Obrigado. Cadu, a metade dos trabalhos tocaram aqui hoje, eu posso pegar o que está no chat escrito. E eu vou fazer o seguinte, esta reunião está sendo gravada, não está livre. Mas eu faço o link para todos vocês. E nos comentários, eu pego o que está escrito no chat e coloco dentro dos comentários. Com os links. Eu não entendi, Cadu. O que você falou? Não entendi agora. O que eu preciso enviar? Pedaços de cada projeto. Por exemplo, no nosso projeto lá das colagens. Eu vou postar no Instagram aquela imagem que é só... Sem ser as colagens. Só os recortes das pessoas. Coisas que vão instigar a curiosidade, sabe? Aí, nas que são vídeos, postar um trechozinho do vídeo, um pedacinho do vídeo recortado para a gente ir mostrando pedaços desses projetos. Precisa de tradução, Ángel, ou Chiragô, se entende? Cadu está cuidando do Instagram, então quer um pedacinho de cada obra para poder fazer os teasers. Tirar um pouco de informação e chamar a atenção do público. Um pedacinho de cada um. Um pedacinho de cada um. Que mais, chicos? A mulher de Alemanha e o homem de Alemanha estavam muito, muito felizes. Queriam encontrarse mais e verlas de novo. Eu lhes disse que esta reunião me parecia que era um pouco mais interna. Não sei. Sinto que os eventos em piso europeu são um pouco mais demorados em conseguir organização. Então, por o momento, há um em Colômbia, um em Itália e quatro ou cinco em Brasil, por o momento. Então, pode me explicar como, quais são os requisitos para poder, porque podemos conseguir uno na Argentina, na universidade onde estou, onde estou, onde estou, na Universidade de Humanidades, de aqui de Entre Ríos. Não há nenhum requisito. Ganas de que alguém queira conversar sobre o ar. Que o ar é tudo e nada ao mesmo tempo. O ar é o ar. Olha, temos uma cartinha, acho que se a compartilhar muito, mas a posso compartilhar de novo. A temos em português e em espanhol, onde dizemos o que fazemos e o que queremos. Somos um grupo de 20 pessoas, criamos seis obras de arte, ou sete, ou oito, agora eu vou contar. E que queremos dialogar com o público. Perfeito, eu vou falar. Te lo atualizo em espanhol. Perfeito, porque estou aí com a rede de Pueblos Originarios. Estamos diretamente relacionados com o programa intercultural da Universidade Entre Ríos. Então, aí também podemos fazer linha para poder mostrar, trabalhar e que eles também nos apoiem desde a universidade e desde a rede, né? Bueníssimo, bueníssimo. Não sei também, Tadeo, se queres comentar um pouquinho de, 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 uno de los eventos será com, com Tadeo, com os alunos de Tadeo. Ah, sim. A data marcada é dia 28, agora. Vai ser do período das 13h30 às 15h10. E são duas turmas juntas, né? No tema remoto. E a disciplina é arte e interculturalidade na Universidade Estadual de Maringá, Paraná. E é a turma de artes visuais. Então, é... Vai ser essa conversa com essas duas turmas. São, no máximo, acho que 22 alunos, uma turma pequena. Desde um ponto de vista de organização pedagógica, a mim parece que é bom que, por exemplo, Tadeo como professor, ou o professor que, que nos toca, que nos acompanha, que é nosso contato, que lhes passe aos alunos, por no menos uns 4, 5 dias antes, o sítio web, não? Para que não cheguem totalmente de paracaídas, paraquedas. E a ideia é falar um pouquinho do projeto e sobre a disciplina, que é esse processo dialógico, né? Então, caiu bem, né? Assim, o tema do AIRES, né? Na disciplina. Como uma experiência, uma prática que é muito rica, assim, para eles, né? Eu espero, assim, ter o contato de grupos de outros países, né? Para enriquecer ainda mais esse encontro. Beleza. O que mais? Então, Sebastião, eu estou confiante aí na possibilidade de realizar um evento, assim, com o pessoal da ATD, né? Do movimento ATD Quarto Mundo. E poderia se pensar aí nas línguas que vão ser, mas poderia ter pessoas de diferentes continentes. só que eu estava, né, dando uma olhada, ver se achava um grupo que já estava meio que eles pudessem organizar, mas acho que vai ficar mais para eu organizar e, né, e convidar as pessoas e ver quem vai se interessando. Só que eu, no momento, enquanto eu não tiver certeza de ter uma internet na minha casa e tal, já estou aqui abusando todo dia aqui dos amigos aqui do barzinho aqui do lado aqui, e para eu poder organizar uma coisa assim, tem que estar com isso mais estável. mas eu acredito que é isso, é só questão de poder organizar. O Cadu, eu vou começar amanhã a fazer umas pequenas entrevistas com quase todo mundo que se dispôs a fazer. a nossa, né? A todo mundo que está afim, e aí eu posso, vou ter que editar um pouquinho, mas eu posso, assim que eu tiver a entrevista, compartilhar o material com você, porque você pode escolher, eu não sei como é o Instagram, se é 30 segundos ou um minuto, ok? Você pode escolher um trechinho que for simpático para você e, de repente, você que pode escolher se quer usar o áudio e a imagem não, ou a duas coisas. Massa. Pronto, está ótimo. Eu acho que a gente pode divulgar até trechinhos dessas próprias entrevistas, não só minha, mas de todo mundo, né? Quem se sente confortável. Sim, a ideia é essa. Todos os 20 locos estamos convocados, mas eu acho que alguns se anotaram assim logo de cara, e outros ainda não, e tá bom, porque aí se eu fizer uma, duas por dia, é bom, sabe? Diferentes momentos, que é uma coisa da entrevista hoje, e outra depois dos primeiros eventos, então é isso. E a gente tem um evento para o dia 22 também, que esse vai ser na minha faculdade, na aula de educação para as relações étnico-raciais, no horário da tarde, já tá tudo certo com a minha professora coordenadora e com a Ana, que eu tava acertando com ela, e a gente tá acertando a outra data, e uma da outra, vão ser dois, a outra data que tinha sido planejada, a professora não podia ir tentando reajustar essa data. Bom dia, Karina, linda! O que você está pensando? Pensando aqui nas possibilidades de editar o vídeo da... Né, Sheila? Aí eu já queria também pedir pra vocês, ver se vocês souberem de um editor, um aplicativo que dê pra editar a animação, né, de desenhos, parados. Aí a gente já ajuda. Desculpa, assim que terminar essa reunião, vocês vão começar a editar o vídeo de novo? Oito e meia. Se quiser, eu posso tentar ajudar vocês aqui. Beleza, Seba. A gente marcou oito e meia. Ih, são sete horas. Tá bom. Bom, o nosso querido amigo alemão diz que paga amanhã a próxima parcela. Não sei se alguém de vocês tem uma emergência, ou quer esperar, ou tal, mas, teoricamente, dois, três dias depois está liberada a próxima parcela também. O que mais? Que outras dúvidas, sugestões, observações? Eu só queria o refrão também em português, da parte de canta todos. Você viu que eu botei no bate-papo? O que é que botei no WhatsApp? Isso, eu colei. Você colocou aqui, né, bate-papo, porque mostra que tem espanhol, né? Aí eu queria o refrão em português. Só o refrão que canta todos. Eu botei, menino. Eu botei. Vou botar aqui agora no... Vou botar no WhatsApp. Tá bom. Eu queria também o link do vídeo aí das meninas. Eu possível. Ou de... A inteligência artificial? Qual? Esse também. Esse também eu sei que vai entrar, mas também de... Nitoriane e... Ok. E como é o nome? Chassi. Chassi. Ok. Sim. Sim, também. Eu tenho coisas aí desse vídeo que eu não fiquei muito feliz, mas não consegui mais mexer. É muito efeito em cima do outro e tal. Mas se quiser alguma coisa, Eduardo pode falar, né? Quando a gente vê, às vezes, no próprio computador e bota pausa, percebe que faltou coisa ou que tem erros aí, pode falar. Vou então fazer isso. Vou fechar essa gravação, subir ela no YouTube e nos comentários deste YouTube eu vou botar tudo o que está linkado à reunião de hoje e compartilhar com vocês. O link é escondido, mas se você quiser passar alguém, essa pessoa vai ter acesso à mesma informação. E? Angel, eu vou botar tudo, vamos, tínhamos alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Eu estava preocupada porque estou em vários projetos mas ao mesmo tempo feliz de estar em vários projetos e se vai fazer tudo o possível para que saiba tudo bem e colocar o coração, o espírito e aprendendo que é muito importante todo o tempo aprendendo, aprendendo e feliz graças a todos todas de nada, irmã estás em absolutamente todos ou há algum que não estás? é de os quatro homens, estás, não? está mudado, Chiraigó seu microfone foi como foi sem querer não o busquei eu não sei, de repente caí eu e disse sim, sim, vamos fazer vamos fazer sim, inclusive o ritual de chicos de Mariela também pode ser que precisa de uma música é porque eu na semana passada conversei com uma pessoa que faz estas coisas e meio que a quise convidar não sei se me vão dizer que sim ou me vão dizer que não mas eu estou disposta como? eu estou disposta eu já me havia agregado ao grupo para, por se necessitavam música eu concordo que se o dixi a Mariela, inclusive na reunião claro, vamos a fazer aqui há muitos instrumentos e trabalho com os meninos assim que sim, sim o fazemos, por suposto em estes dias eu posso fazer não há nenhum problema Karina botei a letra no Whatsapp viu o estribilho o bis a parte que seria para todo mundo cantar está em caixa alta o resto está tudo em caixa baixa e Tadeu eu entendi não sei se tem um outro projeto que não sei se o Osso, o Kumari e o Elias estão mais à frente mas que você também está junto é isso? que eles estão indo a filmar em algum lugar que estão esperando que pare de chover e alguma coisa assim? Bom a última conversa que tive com o Elias até perguntei porque pelo periódico o periodista estava pedindo informação foi um dos ganchos que tive para contactá-los Osso não consigo falar com ele Elias diz que vai contactá-lo Osso e parece que esse final de semana tem alguma coisa para finalizar e tudo mais né? Eu estou bastante apreensivo assim esperançoso também porque tem a tradução de dois indígenas que eu convidei né? fez a tradução da poesia de Elias e gostaria muito que esse trabalho se materializasse assim né? Fizesse parte da composição das obras porque são duas pessoas importantes aqui do grupo étnico né? São dois territórios distantes um do outro e um é o Florêncio Renkagi que é um caigangue ele tem uma enfermidade que seria quase que uma homenagem para ele esse trabalho sabe? Assim no momento de que é uma pessoa muito ativa e de repente ele perde os movimentos do corpo né? Então é uma pessoa muito especial assim muito importante mais desse sentido mesmo Eu conversei um pouco com o Kumari o Kumari me ligou muito preocupado pelas datas me disse que o sonho dele era fazer uma filmagem que precisava de sol e que não tinha previsão de sol em momento nenhum e que ele ficava o tempo todo avaliando se filmavam com sem sol ou com sol sem sol sem sol com sol e fizeram as primeiras provas da filmagem mas evidentemente a obra deles não vai estar pronta para dia 20 eu falei tudo bem no dia 20 a gente terá 4 5 obras depois o dia 22 outra dia 25 outra talvez a dele seja a última mas em abril sai bom e aí o nosso amigo Eduardo que está aí pensativo ele tem a tarefa mais difícil de todas agora porque uma das metas do projeto era resumir tudo o que aconteceu sintetizar a metodologia pedagogia avaliar fazer uma cartilha maravilhosa que sei lá aí Eduardo está só pensando na vida tipo para pedir grana de novo precisamos de Eduardo não mas está tudo aí qualquer coisa depois eu vim atrás de vocês de novo com as perguntinhas quero saber direitinho como vocês fizeram para dar tudo tão maravilhosamente certo e ser um êxito total e isso aí entende de Chiraigo dale Eduardo em espanhol agora eu vou perguntar depois saber que o interessante é aprender o que tem feito para que saibam coisas não só obras mas toda a dinâmica do processo tão maravilhoso tão bello então podemos dizer aos demais que fazemos isso isso e isso fazemos o que todos os artistas fazem magia com o pouco que temos fazemos magia o que eu vou pedir a Cadu que se come a cantar con nosotros cadu que se come a cantar con nosotros agora vamos a cerrar esta reunião Cadu vai diretamente ao gravador do whatsapp para fazer a primeira prova chamamos o ar norte sul este e oeste no do whatsapp no gravador gravador galera então muito obrigado a todos vocês um prazer estar juntos qualquer coisa podem cutucar podem segurar perguntar solicitar criticar tudo é bem vindo obrigado abraço a todos nos vemos na outra semana com a canção um abraço tchau Sebastião e a todos um abraço